E aí, véios e véias, eu sou o Caio Hansen e vocês estão ouvindo o Jogo Véio, podcast sobre jogos antigos que faz parte da revista Jogo Véio. E aqui comigo nas ruas da fúria... Olá, aqui é a Sora. Diretamente de São José do Ceridor, Ita Luchianca. E eu sou o Edita Saka, o Véio. Mas antes, tem que relembrar que nosso parceiro, a grande Alura, que está promovendo mais um episódio aqui do Jogo Véio, podcast... O quarto episódio em sequência. Olha que beleza. Exatamente, cara. E foi uma sequenciazinha bem bacana aí, cara. Quase seguista, seria? Seria? Ista? Depois teve a Tony Hawk e dar uma quebrada... O próprio episódio de bootleg só deu Sonic também, então... É, a gente falou muito do Sonic, né? Ó, Alura, vamos fazer um episódio com mais Nintendo aí? É, tem que continuar uma parceria pra gente falar um pouquinho de Nintendo também, senão o pessoal vai ficar chateado. Exatamente. Vão achar que o pessoal da Alura é seguista, hein? O logo deles é azul, hein? Tá no contrato. Os episódios têm que ser de jogos da SEGA. Ai, ai. Quem não conhece a Alura? A Alura é uma Netflix de cursos. Com mais de mil cursos online sobre tecnologia. Exatamente. Você paga um valor e você tem acesso a vários cursos. Você não paga por curso, você paga pela plataforma. Isso é demais, cara. Você paga um pacote anual, tem acesso a mais de mil cursos de tecnologia dos mais diferentes ramos. Seja você é programador, ou então você é um curioso e quer aprender o básico, ou você quer ir pra outras áreas, áreas de design, marketing digital, áreas de áudio, vídeo. Cara, é muito diversificado o conteúdo. Eu sou assinante, inclusive, e recomendo. Aplica várias técnicas dos cursos e aprende aqui no Jogo Velho, né? Exato. Várias coisas de marketing digital que eu uso no Jogo Velho, eu aprendi dos cursinhos lá. Isso é importante. Exatamente. Pessoal, às vezes, me pergunta aí, já, mas eu quero aprender a editar áudio, cara. Como é que você faz? No meu tempo, não tinha Alura. No meu tempo, era YouTube, que nem tinha muito conteúdo também, e fuçando, cara. Agora você tem Alura, tem curso de tudo lá, gente. Vai lá na alura.com.br. Vocês não vão se arrepender. Eu vou deixar aqui minha dica de curso dessa vez. Mais uma vez, quer dizer, que já que a gente tá na temática aqui de Streets of Rage, tem cursos na Alura de pixel art. Então, se você quer aprender a desenhar cenários e personagens... Eu achei que era arte marciais também que ele ia falar. Tem alguma coisa. Cara, tem online. Faça lá seu curso lá de pixel art e aprenda a fazer os desenhos aí dos seus jogos favoritos. Quem sabe o cara não começa a produzir, né? Pixel art pra jogos índia. Exatamente. É interessante você falar isso, porque a SEGA tem um histórico muito grande de ter relação com a comunidade, né? Sim. Olha aí, depois eu quero que mandem um jogo autografado pra mim. Depois eu quero que eu fizer sucesso. Mas o que eu ia falar que é interessante do lance da Alura, é que as aulas são em vídeo, mas você sempre alterna. Tem conteúdo em vídeo, exercício pra fazer. Tem o fórum deles lá, que tem um pessoal super participativo e tal. Você consegue feedback dos próprios instrutores. Então, assim, não é só que você vai pagar e vai assistir vídeo e não vai ter como interagir ou botar aquilo em prática. É uma plataforma bem orgânica, assim, bem interessante. Não é aquele curso frio, né, Ed? Que você paga um valor, recebe uns downloads de vídeo lá e é isso mesmo. É, é. Tem a qualidade por trás. Não é isso. Muito bom, muito bom. Ele te sugere conteúdo interno. Inclusive, você tá fazendo um curso, ele te sugere conteúdo dentro da própria plataforma, que tá sempre em expansão, né? Então, é um negócio bem funcional, assim. Você sente uma evolução conforme você vai consumindo o conteúdo. E o ouvinte do Jogo Véio tem desconto, né? Exato. Essa é a parte importante, né? A gente sabe que uma graninha é sempre bom. Então, tem um desconto especial. Link no post aí. Ou então, anota aí. bit.ly barra jogo traço véio traço podcast. Só ir lá, descontinho especial do Jogo Véio. E você ainda ajuda a gente a manter a parceria, isso é importante. E chame aí seu carro da polícia aí pra te ajudar, porque nós vamos relembrar Streets of Rage. Jogo Véio Podcast Música Amém. Gente, esse episódio foi pedido, até porque esse ano essa IP, essa grande série de jogos conseguiu um feito, cara, que ia ter um jogo novo, né, em 2020 saiu o Shades of Raid 4. E que jogão. Não tinha IP no tempo das revistas de videogame, não. Nem fanquia, a gente falava o quê? Série, série de jogos? Acho que nem lembro o que eu falava. Esse joguinho aí, saiu um joguinho novo aí do Shades of Raid. Todo mundo jogou Shades of Raid 4 aqui? Sim, 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 joguei. O que vocês acharam, assim, cara, como eu gostei daquilo, meu Deus do céu. Ah, eu gostei muito, eu tenho gostado de tudo que tem saído desse Night Page, o remake de Wonder Boy, eu tenho achado que eles têm atualizado na medida, sabe, sem perder a essência do negócio. Eu acho que tem achado muito bom. É, assim, não fica, assim, com as limitações, não fica aquela coisa nostálgica demais, mas também quem é fã mesmo consegue reviver um pouco do sentimento ali. Eu zerei ele incansavelmente por semanas até liberar todos os personagens. Era um jogo maravilhoso do 4. E quem tem filhinho aí que não tem nostalgia nenhuma com nada disso, vai gostar também, porque tá atualizado pros tempos atuais, em outras questões de design e tudo mais. Então, assim, eu achei demais, cara, gostei muito. Inclusive, esse episódio é motivado pelo quê? Pelo, pelo... Ah, pela revista! Olha, segundo jabá de revista também seguido, que a gente fez semana retrasada, né? Nosso jabazinho da revista 4A? 4B? 4B? Eu me confundo com essa nomenclatura de revista, gente. Eu sou do podcast, tô aprendendo agora. E se eu contar que em breve tem a ser, cara, o negócio vai ficar louco. Ai, meu Deus, vai ter mais uma aí. Então, a gente fez aquela de bootlegs, que é a extra, que só apoiadores tem direito, né? Fizemos episódios sobre bootlegs. E agora a gente tá fazendo um episódio de Streets of Rage, porque teremos uma revista regular, normal, número 9 da gente. 9AIDs, chegamos a 9 revistas. Eu não acredito. 9 regulares, se for contar no todo, já são 17, cara, impressos. Não consigo acreditar, cara. Eu não esperava. Vou dizer de verdade, eu esperava sucesso, mas não tão rápido. Temos o quê? 3 anos de produção de revista? Eu não esperava que seja tão rápido. É, a gente tá caminhando pra fechar o terceiro ano aí. Sim. Demais, cara, demais. Então, pessoal, em breve, acho que a gente não pode anunciar ainda, né? Porque tá tudo muito incerto. Correios, pandemia, né? Mas em breve vai poder comprar de novo nossas revistas, inclusive essa de Streets of Rage, na lojadoveio.com.br, né? A gente, o pessoal tem perguntado muito nas redes sociais, Caio, sobre estoque, ou então se essas edições que a gente tá fazendo durante a pandemia, se são só pra apoiador. Não, não. A gente tá produzindo com quantidade suficiente pra vender, a gente só tá esperando a situação melhorar pra loja reabrir. Mas tanto a de Streets of Rage, aquela especial da Ação Games, a edição do Battletoads. É, foram duas edições ótimas que ficaram um pouco apagadas por causa da pandemia, mas pessoal, vocês vão curtir elas, cara. Assim que eu vou estar vendo. Não, não, o conteúdo ainda tá inédito. Mesmo a digital, assim, ela impressa ficou um pouquinho diferente e tal. E é outra coisa você ter a revista na mão, né? Sim. Então assim que a loja reabrir, a gente vai fazer o pacotão retorno, botar todas as edições que saíram numa compra só pra facilitar pro pessoal, vai ter bastante leitura aí. E tá linda essa da Streets of Rage, hein? Que diagramação. Parabéns, Eide. Tem que parabenizá-la. Obrigado. Essa revista do Streets of Rage, ela tá diferente de todas as que a gente já fez. As cores, ela vai surpreender a galera. E o textinho é teu, né, Safa? Tá bom o texto. É por isso que ele tá querendo elogiar e tal. É. É a minha favorita já. Eu queria fazer um agradecimento aqui também, ao vivo. Eu cheguei a fazer nos feedbacks agora do último episódio do Bootlegs e tal. Mas o pessoal que me mandou melhoras aí, porque eu tive o Covid, galera. Por isso que ficamos uma semana sem TV de tubo aí e tal. Mas tô bem, tô vivão, tô de volta, nativa. E muita gente foi muito carinhosa comigo. Muitos ouvintes, muitos leitores. Então eu queria agradecer também aqui ao vivo pro pessoal. Obrigadão mesmo, gente. Ajudou muito a melhorar as palavras de vocês, de verdade. Já dá pra comer feijoada? Ah, eu já tô com o paladar e o olfato aqui 90% já. Já dá pra curtir. Ah, então tá bonito. Feijoada é a minha comida favorita. Nossa estrela está de volta, firme e forte. Não fale de estrela, está proibido, Ítalo. Não podemos. Você já falou, viu, nesse episódio? Eu falei? Já. Eu não falei nada? Sim. Ah, falei, né, quando eu relembrei, né? E tem um negócio que é engraçado, que agora quando o Caio fala de rista... As pessoas vêm falar comigo por mensagem privada. Eide, o Caio falou de rista na leitura de comentários do último episódio. O pessoal tá entregando o Caio. Tem uma patrulha, cara, que denuncia agora. Eu quero saber como é que eu ia fazer... Vieram falar comigo também. Como é que eu ia fazer a leitura de feedback do episódio de estrelinha, que eu não posso falar o nome, sem falar da estrelinha, cara? Não, você tem que se inspirar na história da Tectoy, que usou um asterisco quando não pôde falar de estrelinha mágica. Você vai ter que fazer igual. Vou inventar uma palavra para substituir, né? Tem que botar um pii na hora que ele for falar. Gente, vamos falar de Streets of Rage. A gente já tá aqui já há vários minutos só falando groselha aqui. Vamos começar a falar. Falamos da nossa revista, né? Mas agora já entramos nas groselhas. Vamos voltar a falar do tema, que é muito, como eu disse, muito aguardado desde que a gente começou esse podcast lá em 2018. Acho que foi em 2018, eu já perdi as contas. O pessoal pede Streets of Rage. E já fizemos beat'em ups aqui antes, ó. Vamos relembrar aqui, eu nunca lembro de ver antes. Eu vou ter que ver agora, porque eu nunca lembro de listar. A gente já falou de Cadillacs e dinossauros. Final Fight foi, inclusive, quando o pessoal começou a pedir o Streets of Rage. É, foi o primeiro beat'em up que a gente fez o episódio aqui. E eu lembro que na ocasião foi perguntado quem preferia Streets of Rage, quem preferia Final Fight. Sim. E eu lembro, inclusive, as respostas de cada um. Você só não lembra a minha. Você não tava, por isso que você não lembra, safado. Ah, você tinha saído do episódio... Eu sempre vou lembrar, Italo. Você abandonou a gente. Você não estava aqui no episódio Final Fight. Foi o primeiro episódio sem o Italo. Nunca mais vou esquecer disso. Foi. E esse pode ser o último também. Então vai embora. Caraca, já tá ameaçando isso aí, já. Foi, pô, Wade, só pro pessoal entender. Foi o primeiro que a gente gravou sem ele, mas o primeiro que a gente lançou foi Sonic 2, eu acho. De raiva. Porque ele tinha saído, a gente falou, vamos fazer um episódio de... Sonic 2 não, pô, Sonic 1, acho que Sonic 2 é recente. É, acho que foi então Sonic 1, mas foi, foi, foi Sonic. Acho justo, acho justo. Então, falamos de Cajalac, nós falamos pouca coisa de Biremamp, gente. Foi só isso, tô vendo aqui, Final Fight, a gente tem. Não, tem um já gravado que não saiu ainda, que... Ah, Biremamp, gravadinho aí, com o amigão nosso convidado, que pela confusão aí que rolou aí, tipo pandemia, sei o quê, esse episódio foi lá pro fim do ano, hein. Já até falei com ele, ó. Tem episódio... Só que quase eu soltei spoiler, porque eu achei que esse episódio já tinha saído. Só que tá em outro mundo aí, ó. Ah, e tem gente que considera Sunset Riders briga de rua, então... Né, briga de tirinho, sai de fora. Meu Deus. Eu entendo você achar semelhanças em alguns elementos, mas não dá pra botar no mesmo balaio, né. Se não, bota aí também o altero de bicho, que a gente fez também. Não é briga de rua, mas, pô, também tem elementos ali que você encontra. Mas, Biremamp mesmo, a gente fez só Cadillacs e Dinossauros e Final Fight, e a gente vai fazer agora Streets of Rage, e tem um pra sair aí, que tá gravado guardadinho. Ah, ó, tem que mencionar, gente. Lembra, quem lembra da famosa série Rádio Jogo Véio do Ítalo aí? O episódio 70 foi uma Rádio Jogo Véio só com a trilha de Streets of Rage. Só com as músicas. De tudo, do 1 até o 4. Pode crer. Inclusive, essa série, ela tá sendo relapidada. Remodelada. Remodelada. Assassinada. Não, não vem não. Ela vai ficar diferente. Em breve vocês vão ver, e eu acho que o pessoal vai gostar do novo formato da Rádio Jogo Véio, que vai vir já já e, sei lá, Yuzu Kuchiro, talvez? Deixa no ar aí. Vambora relembrar aqui, gente, como é que vocês conheceram essa série. Eu quero começar com a Sora, porque eu sei que ela não conheceu no Mega Drive, né, Sora? Não, eu conheci Streets of Rage pela versão do Master System. Sabia. Durante muitos anos, joguei só no Master, fui conhecer a do Mega Drive só depois. E assim, quando o Streets of Rage tava na minha casa, porque eu já vou explicar porquê quando ele tava na minha casa, eu jogava isso igual louca, eu zerava esse jogo, assim, infinitamente. Ele sabia todos os macetes, era boa zona nele. Por quê? Porque, assim, na época, o meu pai e alguns outros tios que tinham Master System não tinham tanto dinheiro pra ficar comprando jogos, né? Então, o que que eles faziam? Cada um tinha os seus cartuchos, mas aí fazia, tipo, umas trocas de vez em quando, sabe? E tinha um tio meu que tinha o Streets of Rage. Então, sempre que o meu pai ia trocar com esse tio meu, eu pedia pra ele pegar o Streets of Rage, porque eu gostava demais, assim. Aí, ele jogava o máximo que podia antes dele devolver, desfazer a troca, né? Pode crer. A gente vai falar mais pro fim dele, como a gente sempre faz, né? Mas já adianto que é um belo porte. Eu gosto muito. Ah, é muito bom, assim. Tem os seus... Assim, ele é inferior em alguns aspectos, porque não tinha como não ser, né? Mas é muito bom, cara. É, sim. E, principalmente, pra Sora, que não tinha a comparação do Mega Drive, o do Master System era um jogo excelente. Pode crer. Não só isso. A Sora também não tinha muita comparação do fliperama também, né? É. Que tinha os outros beat'em up famosos, mas ela falou que não frequentava, então... Ô, Ítalo, você que não teve tanto acesso à SEGA na época, você já contou essa história zilhões de vezes aqui, você deve ter jogado muito mais que Final Fight, e não estava no episódio Final Fight aqui também. É, como é que você conhecia o Streets of Rage e qual o seu favorito? Final Fight ou Streets of Rage? Ah, eu joguei... Essa pergunta aí eu nem penso. Ah, meu... Streets of Rage é a minha série de brigadinho favorita dos 16-bits. De longe. Quem diria, Andy? Eu não esperava pra isso. Cara, que a resposta é surpreendente. É, cara. De longe, de longe. Final Fight 1. Não, olha, no Michael Jackson ele se revelou. Ele já se revelou também no episódio Sonic 2. Esse personagem aí, esse nintendista, é fake, gente. Ele não falou Megão uma vez aí numa gravação? Megão, não sei o quê? Não, eu estava dizendo Mecão por conta do América de Natal. Como é que você conheceu a franquia aí, Tu? Primeiro eu comecei a jogar briga de rua por Final Fight, né? Na locadora. Era sucesso absoluto. E como eu nunca tive Mega Drive e nem tinha por aqui, eu só fui conhecer Streets of Rage muitos anos depois num emulador de Mega Drive pra Dreamcast. Mas como ele rodava muito ruim, eu passei batido. E a minha primeira experiência, assim, ah, eu vou sentar pra jogar Streets of Rage no Mega Drive, é recente, tipo, há uns 4 ou 5 anos, na casa do meu grande e glorioso amigo João Nilson, amigo de infância, que quando ele comprou o Mega Drive, ele resolveu fazer coleção de Mega Drive. O primeiro jogo que ele comprou, um dos primeiros, foi o Streets of Rage. Ele renderou juntos. E foi uma experiência, assim, traumática, porque a senhora sabe bem como é que eu jogo briga de rua. Então, a nossa... É, sim. A nossa primeira experiência com Streets of Rage só terminou eu, porque eu matei ele, antes de matar o último chefão. Mas isso é muito boa. Bom jogo. Meu briga de rua favorito, tirando o 2. Mas Streets of Rage é a minha série de briga de rua de todos os tempos. Boa. Cara, antes do Edson, eu vou contar a minha história. Cara, eu tive um Mega Drive 3, né? Que veio com o Sonic 2. E um amiguinho meu tinha um Mega Drive 3 mais recente, que era um tão comentado six-pack, que veio com um cartuchinho com seis jogos. E, cara, no cartuchinho tinha Sonic 1, ele já tinha zerado, e ele adorava o Sonic 2. Eu já tinha cansado de jogar o Sonic 2 na vida. Então, eu deixava o meu Sonic 2 com ele, e pegava um cartuchinho de seis jogos. E, pra mim, a felicidade só tinha jogão, né? Sonic 1, o Super Hang-On, que é um joguinho de moto bem legal. Golden Axe e Streets of Rage, Revenge of Shnob, ainda tinha o Columns de brinde lá pra se divertir quando encheu o saco de dar porrada. Então, cara, imagina essa sequência. Eu adorava. Streets of Rage era o que eu mais jogava disparado, cara. Adorava demais o Birem Mupzão. Me lembrava os tempos de fliperama. Não, tempos, porque eu tava ainda indo pra fliperama naquela época. Era a mesma época. Mas me lembrava jogar fliperama, jogar Cadillac Dinossauro, jogar Capitão Comando, Final Fight com os amigos. Me lembrava tudo isso. Era demais. Então, foi no cartuchinho de seis jogos. Não foi no cartuchinho próprio do Streets of Rage, não. Foi pegando emprestado lá com o meu amigo. E você, Eide? Cara, não tem história poética pra isso aí, não. Conheci usando o glorioso emulador. Sério, Eide? Não acredito. Sim, verdade. Eu conheci Streets of Rage bem tarde, inclusive. É, porque é um jogo tão popular que todo mundo jogou mega, jogou Streets of Rage. É porque, cara, era aquela época de locadora. Eu via nas revistas e tal, mas o pessoal da vila onde eu morava ninguém tinha. E a locadora onde eu alugava também não tinha, velho. Caramba. Eu via nas revistas e tudo mais. Na escola o pessoal falava, ah, tô jogando e tal. Mas eu não tinha hábito de pegar jogo com o pessoal da escola, né? Então, fui jogar muito, muito mais tarde. Esse cartuchinho de seis, dez jogos, não passou na tua mão na época, não? Não, eu vi esse cartuchinho de dez jogos, já sei lá, já deve ser quase ano 2000, cara. Entendi. E o mesmo, o cartucho do Streets of Rage, eu só fui pegar, nem cartucho. Emulando, eu devo ter jogado, sei lá, 96, 97. E cartuchinho, então, porra, muito mais tarde, cara. Eu fui conhecer tarde a franquia. Jogar pela primeira vez assim foi bem tarde. Inclusive, versão de Master, por exemplo, eu nunca, acho que eu nunca nem vi o cartucho. Você jogou, jogava já muito Final Fight na vida e nem sonhava com Streets of Rage tão, né? Exato, exato. Pode crer. E foi engraçado que, assim, Streets of Rage é o meu Biremamp favorito. depois de ter jogado um monte de outras coisas. Então, é até curioso, assim. É um grande mérito pro jogo, né? Sim, eu gosto bastante. Vou defender muito o Streets of Rage hoje. Não acho que ninguém vai atacar, mas acho que eu vou defender mais todo mundo. É, eu também acho que não. É um jogo bem competente, bem divertido. Muito bom. Gente, foi o bloquinho de relembrar mais rápido que a gente já fez até hoje. Vamos falar do jogo agora. Só assora com uma linda história com o jogo. É. Ninguém teve história bonita, pode crer. Uma linda história de rodízio de cartuchos. Pô, mas era o que tinha pra época, pô. Tá certo? Não, assim, era legal porque a gente nunca tava com os mesmos jogos, sabe? Foi até um pouco ruim quando a gente mudou de cidade. Aí não dava mais pra fazer isso porque aí eu tinha os mesmos jogos sempre pra jogar. A gente não vai começar nunca esse episódio de Streets of Rage porque eu ainda vou lembrar de uma coisa aqui. Ele falou que não tinha o cartucho do Streets of Rage na locadora e aqui aconteceu uma coisa parecida, sabe com quem? Com Super Metroid. Eu não fazia ideia que existia Super Metroid porque nunca pintou o cartucho dele por aqui. eu descobri Super Metroid já na geração PS2. É muito louco isso, né? E Super Metroid, vale mencionar que é igual a Streets of Rage. O pessoal pede há três anos, a gente nunca faz esse episódio. Mas tem que segurar, tem que dosar o ouro, cara. Tem que ser um pouquinho. Tem que segurar, tem que dosar o ouro. Só tá tendo episódio da Sega, meu amigo. Eu não sei que diabo de maldição é essa, não. Vai acabar agora que a estrela apagou. A Sega vai dar uma diminuída aqui. Eu sou nitendista agora, hein, galera. Brincadeira, sou não. Peixe é quem acredita. Eu gosto de tudo. Pois é, eu duvido muito disso aí. Peixe é quem acredita. Você está ouvindo o Jogo Véio Podcast. Gente, Streets of Rage é uma série muito interessante, ao meu ver. Porque ela veio naquela leva da Sega. Porque a Sega estreou, começou o Mega Drive e com aquela onda de voo. Temos um grande aparelho, grande hardware. Vamos exportar nossos arcades para console de mesa. Mas depois veio uma onda aí de coisas originais. O Cast of Luz, que a gente já mencionou. Aqui teve episódio aqui. O Moonwalk, que a gente fez episódio aqui. O Streets of Rage, ele é um beat'em up que não veio do arcade. Ele não é como o Final Fight era uma adaptação, por exemplo, para o Super Nintendo. Ele não é. Ele é totalmente original para console de mesa, né? Quase dá para falar que o Streets of Rage veio do Final Fight, né? Tanto é original como ele foi pensado exclusivamente para um console de mesa. Exatamente. Os desenvolvedores, eles fugiram de toda a lógica, que era de um jogo de fliperama, de você gastar fichas e a jogatina ser rápida. Ele foi pensado para ser um jogo de console doméstico. Inclusive, uma das bases dele é o Final Fight. A equipe de desenvolvimento tinha um Final Fight lá na sede da empresa para testar e ver o que é que funcionava e o que dava para extrair de bom dele para a versão do Mega Drive. Mais do que isso, eles não tinham. Eles compraram o Super Nintendo para jogar o Final Fight de Super Nintendo e pegar a inspiração de lá. Ele nasceu para essa concorrência existir, né, gente? Final Fight era, com certeza, a franquia de beat'em up mais popular da época. Mesmo que tivessem jogos melhores já saindo depois, e eu não estou dizendo que tem, mas que alguém ache que tem, era a mais popular, era a mais mencionada. Tá, Double Dragon, obviamente, era a mais popular, mas assim, é que estava no hype naquele momento. Era o Final Fight, todo mundo estava jogando pra caramba. E era o beat'em up que estava bombando no console da concorrente também, né? Não, exato. Inclusive, o próprio Noriyoshi Oba, que é o diretor de Streets of Rage, em entrevista ele cita exatamente esses dois jogos. Double Dragon e Final Fight. Ele fala que são as bases pro que eles queriam fazer. Porque a história começa quando o Noriyoshi Oba e o Yuzu Koshiro se encontram, e eles já tinham trabalhado no Revenge of Shinobi, né? E eles falam assim, pô, a gente podia fazer um joguinho junto aqui, um lance meio de karatê de rua e tal, não sei o quê. E é aí que eles começam a lapidar a ideia do que seria o Streets of Rage. Muito baseado também, tem que lembrar, que nessa época você tinha um monte de série de TV que tinha essa temática policial e tal. Você tinha, por exemplo, Esquadrão Classe A, você tinha o Starks and Hutt, que inclusive passou aqui no Brasil. Você tinha um monte de série que estava com essa efervescência dessa coisa de a rua, ela é criminosa, a polícia tem um caráter dúbio e tal. Então, tinha todo... Filme de ação, né? Exato. Eles misturando arte marcial tinha muito na época. O próprio Ruas de Fogo, que o pessoal sempre menciona. É, o Ruas de Fogo é uma inspiração do Final Fight e também serviu, porque eles se inspiraram também nesse filme para o Streets of Rage, tanto é que a gente vai falar a trajetória do nome do jogo, que teve uma evolução, mas Streets of Rage vem de Streets of Fire também, né? Do Ruas de Fogo, totalmente inspirado, não tem como dizer que não é. É, mas só para a versão americana, né? Sim, sim, é, deixa eu contar a história toda, mas tem muito a ver também aí. Então, mas você tinha todo um caldeirão se formando ali, que fazia muito sentido você pegar todo esse cenário e transformar num jogo. O Revenge of Shinobi, que se eu não me engano, que é meio que eles se conheceram ali, como você disse, também é um jogo exclusivo de console de mesa, né? Exato. Ou tem versão arcade. Não, você tinha o Shinobi antes e depois... Não, sim, sim, mas o Revenge ele é de mesa, né? Não, é só de mesa. Pode crer, cara. Então eles estavam já nessa onda aí também, de tentar criar coisas novas para o Mega Drive e não só adaptar. Porque o que o Mega Drive quando surgiu, ele veio com o Super Hang-On, ele veio com o Outer Age Beast, ele veio só com o port de arcade praticamente. Não, inclusive, as primeiras propagandas do Mega Drive em revista era justamente assim, era a foto do console, né? Com a caixa do Outer Age Beast. E do lado era um monte de screenshots de jogo assim. Isso aqui estava no fliperama e agora está na sua casa. Era tipo, a divulgação deles era em cima disso. É um belo chamariz, né? Mas a pessoa cansa, né? A maior a pessoa quer coisa nova, né? Faz todo sentido. Agora, o Ítalo falou uma coisa que eu percebia sem saber que eu estava percebendo. Que é o seguinte, quando a gente jogava o Final Fight do Super Nintendo, por exemplo, o port dele, a gente percebia muito claramente que ali você estava jogando um jogo para o arcade no console de mesa. Ele tinha uma dificuldade grande. Ele tinha, ela era portada daquele jeito. O Streets of Rage, ele também tinha tudo isso, porque acabou sendo a estética do Bidemup, mas ele tinha uma preocupação maior com a história. Eu não sei explicar, eu me sentia mais dentro daquele universo. Parece que eles pensaram assim, aqui o cara não vai ter que gastar ficha. Esse cartucho vai custar tanto, ele vai ter que passar horas jogando isso. Vamos dar um negócio que prenda o cara, entendeu? Então, assim, eu senti essa diferença nos dois. Ele é difícil, mas não é injusto, né? Exatamente, não é injusto. Quando eu joguei a primeira vez, a primeira sensação que eu tive era justamente essa, de ele não ser tão injusto quanto os brigas de rua que vinham dos fliperamas. Porque tem briga de rua que mesmo no Super Nintendo, por exemplo, tem horas que não tem o que ser feito, não. Você vai morrer e vai morrer, a não ser que você seja um mestre supremo na dominação do controle. O Streets of Rage não, ele é mais cadenciado. Ele vem, eu não sei se também era limitação do console, mas vem menos inimigos. Você consegue dominar melhor os bandos, quando vem de muitos, o controle responde bem. Ele foi pensado pra isso e você sentia logo no primeiro contato com o jogo. Não, ele tem algumas coisas que te ajudam a facilitar, né? Por exemplo, aquele lance de agarrar o inimigo por trás, e você conseguir mudar quando o inimigo te agarra, você pula. O especial é uma coisa que te ajuda. Então ele te dá ferramentas, assim, pra você lidar com aquilo sem ser... É justamente pra te tornar a experiência um pouco mais igual, sabe? No fliperama, quando você vinha com uma pancada de inimigo, Double Dragon é clássico isso. Vem três caras de um lado, dois do outro, começa a te socar de um lado, e é impossível você socar os dois lados ao mesmo tempo. O Streets of Rage não faz isso, né? Você me chegou a mencionar, o Ed, o Norio Oshioba, que é o produtor que trabalhou no Revenge of Shinobi, trabalhou no Wonderboy Monsterland também e tal, o cara que idealizou praticamente tudo, mas era um trio ali de destaque, né, cara? A equipe não era só os três, mas também tinha o Yuzo Koshiro, que a gente já mencionou, que era o compositor da série, acho que a gente vai falar mais um pouquinho dele, e vamos falar mais dele nesse podcast no futuro, aguardem, ele é um cara que merece ser mais mencionado. E também tem um outro produtor importante, que era o Hiroaki Shino, né, cara? Que trabalhou no eSwatch, que é um jogo que dividiu ali também, quase que o título com o Streets of Rage, né? Um pouco mais que o título, tem algumas coisas ali curiosas. Tipo o quê? Eles pegaram alguns assets, tem coisas que vêm de um jogo pro outro, até o lance do carro de polícia, por exemplo. Tá nos dois, né? Pode querer igualzinho. É. Com leves modificações. Agora, você falou da equipe, na verdade, a equipe inteira, é que a gente dá mais destaque pra esses caras, mas a equipe inteira tem menos de dez pessoas. É mesmo? São pouquinha gente, sim. São quatro designers, um cara fazendo os cenários, os três programadores, e essa galerinha que se discussou. Esses são os mais lembrados, talvez pelo histórico dos caras depois, né? Exato. O próprio, você acha que é o Motorhiro Kawashima, né? Que é pouco mencionado, ele é um cara que tá junto com o Yuzu Koshiro em tudo quanto é composição que ele faz, todo o trabalho que ele faz, o Kawashima tá junto. Pode crer. O Hiroaki Shino, que foi o cara do eSwatch, eu falei do título, porque o primeiro título do Streets of Rage era de SWAT. Era pra ser esse título aí, e eu não sei até que ponto ali era aquele título de pode ser aí por enquanto quando a gente não decide, ou então já era uma coisa batida o martelo que depois mudou, mas era pra ser de SWAT. Eu ia ser, assim, o de SWAT porque seria Dragon SWAT, né? Exato. Uma coisa meio inspirada em filmes de luta, com filme de policial, misturou tudo num título só. Tem um documento que rola na internet que a SEGA soltou tem uns anos, tem umas 20 páginas, assim, que tem muito do esqueleto do jogo, e é justamente a primeira página que tá escrito bem grande, de SWAT. Depois esse título aí virou Bare Knuckle, que é muito legal de pronunciar, no Japão é Bare Knuckle na série, que é punhos pelados, né? Tipo punhos... É, mãos nuas, né? Mãos nuas, né? É. Que tem tudo a ver, porque apesar de que eles pegam barra de ferro no chão, tudo, né? Mas eles tão lutando com os punhos. Mas eu adoro o nome que ganhou no ocidente, que é Streets of Rage. É muito forte, é marcante. É demais, cara. Streets of Rage, pra mim, é o melhor título de Biremamp de todos, cara. Gosto muito. Uma das curiosidades da época que ele ainda se chamava de SWAT era que o trio de personagens era completamente diferente e exótico. Porque ao invés do trio que a gente conhece, né? tinha o Good Hand, que era uma cópia descarada do Chuck Norris. Sim, a fisionomia era idêntica. Era quase como controlar o Chuck Norris, ó. Não, e o nome dele, né? God Hand, mão de Deus. É maravilhoso. E ele tá com aquele kimoninho de karatê, né? Porque o Chuck Norris é faixa preta em karatê. Lembra de alguns filmes antigos dele. Inclusive, teve filme que ele lutou contra o Bruce Lee, cara. Maravilhoso. É. Inclusive, a gente vai falar dos outros agora, o Whittler vai falar, mas essas artes todas você vê na revista. o Wade botou na diagramação lá manuscritos, não é? É rafs, né? Rascunhos. Desenhos? Rascunhos, boa. Eu quero falar inglês aqui, Rascunhos, melhor. Tô dando um de supla aqui. Rascunhos desses personagens, né, cara? O que mais tinha aí? O outro era o Black Bunny, que por incrível que pareça, na descrição lá desses rascunhos, era um boxeador que era perito em artes marciais. Não faz o menor sentido. Praticamente um lutador de MMA, né? Ele fala que era os hobbies dele, né? Hobbies, não, estilo de luta, artes marciais. É, e o ex-boxeador. Quer dizer, um boxeador, né? E tinha Pink Typhoon, que era uma lutadora de kung fu, né? Era Chun-Li. É, mas lutava kung fu. Era cosplay da Chun-Li. Ela nasceu em Hong Kong, cabelinho presinho igual da Chun-Li, mas isso vem muito também, então não só da Chun-Li, e a Chun-Li vem disso, na verdade, daqueles filmes de kung fu antigos, né? Sim. É, e também, tipo, no próprio Revenge of Shinobi tem uma personagem que é muito parecida com ela, né? Uma ninja, assim. Exato, a Chun-Li também não é um poço de originalidade, né? Meu Deus, de onde tiraram esse character design? Cara, você tem um monte de coisa antes. Os capangas desse jogo, eles não são muito originais. Na verdade, Streets of Rage, ele peca, na minha opinião, em originalidades, em questões de estética, porque, tudo bem, ele se baseou, assim como Final Fight, nesse tipo de filme, mas, assim, quando você jogava os dois, você percebia que era um veio do outro, sabe? Ele não tentou ser diferenciado do Final Fight, ele tentou refazer aquilo melhor. Então, ele é muito para aqueles punks na rua, aquelas mulheres de chicote na mão, tem toda aquela pegada, né? Agora, vem cá, tu sabe quantos inimigos diferentes Streets of Rage tem sem contar chefe? Não, quantos são? No jogo inteiro? São poucos, né? Cara, são cinco. Caraca, me surpreendeu agora. Tem mais sprites de chefe que de personagem inimigo, cara, os inimigos são só cinco que se revezam. Mas, ó, Palette Swope acabou virando estética no B&M Up também, né? Não, total, cara. E isso ajudou, na verdade, até a fortalecer alguns personagens. Por exemplo, o Garcia, né, Gálcia, é padrão Streets of Rage, não tem como ter um jogo da série sem ter ele lá. Esses personagens aí que o Ítalo mencionou, o Chuck Norris genérico, a Chun-Li genérica, o Maguila genérico lá, eles acabaram depois virando o que a gente viu hoje, mas a princípio com outros nomes, né? Porque surgiu ali o Hulk, o Wolf e a Blaze, mas só a Blaze e continuou o Blaze, né? E esse lance é engraçado porque quando as revistas de videogame aqui do Brasil foram da prévia do jogo, eles receberam essa foto pra usar. Então, se você procurar na Super Game, eu acho que na Ação Games, quando eles falam de Streets of Rage, tem lá essa foto com os nomes Wolf, Hulk e Blaze. Exatamente. E já vieram de um protótipo, um cartucho protótipo distribuído pela própria SEGA lá nos Estados Unidos. Exato, mas eu acho que só tem essa imagem de protótipo que eu lembre. Deve ter se perdido o cartucho na vida aí, cara, infelizmente. O Hulk, né, ele virou depois o Adam Hunter, que é o... Isso que é legal, porque, quer dizer, legal entre aspas, né? Tem aquela pegada do Birem Up de cada um personagem ter as suas habilidades, seus atributos, mas nesse jogo eu não sentia muita diferença, não. Não era aquela coisa gritante, não. Porque o Adam Hunter, ele é o mais forte e um pouco mais lento, né, do jogo. O de camisa amarela. Mas tu acha positivo ou negativo? Não mudar tanto? Não sei aí de dizer. Eu acho que se você tem essa diferenciação que seja um pouquinho mais significativa, né? Porque realmente eu jogava com os três, principalmente o Axel e o Adam, e eu não sentia tanta diferença. Eu gostava do Adam por causa da voadora dele. De verdade. Esse lance de falar que é mais forte, mais fraco, eu só vejo porque eu tenho as estrelinhas, né, no próprio quando você seleciona, mas se não for isso eu também não sinto nada. Tem uma explicação ali que eu acho muito legal, né? Quanto ali o histórico deles, eu vou falar dos outros, né? O Adam, como eu falei, é o porradeiro, é o grandão, ele é um ex-policial que tem como hobby bonsai, fazer bonsai, é o Karate Kid aí. E a habilidade dele é o Box. Total Karate Kid, pode crer. E a habilidade dele é o Box. Ele tem 23 anos, se eu não me engano, é 23 isso. O Wolf virou o Axel Stone, que é o lourinho da galera, que é o cara com a faixa na cabeça, que é o protagonista de Hering Básica Branca. Padrão, a gente já comentou sobre isso no episódio do Final Fight. Inclusive, antes de continuar, a gente não explicou o Berem Up aqui, gênero, porque, gente, vai lá e ouçam lá o episódio de Final Fight, a gente dá uma introdução, ouçam também o de Cadillac e Dinossauro. Depois que acabar isso aqui, vocês ouvem lá, vocês vão ter um panorama completo dos clichês do gênero, tá? Mas voltando pro Axel, é isso, né, cara? Ele é o clichêzão lá, o protagonista, que é o balanceado da galera, ele não é nem tão forte, nem tão rápido. Se um dia sair o jogo do jogo velho e for um briga de rua, quem é que vai ser o personagem padrão de camisa Hering e de calça jeans? Vai ser todo mundo tipo Hagar, só tem pesadão. Vai ser Hagar, Zangief, só essa galera aí. É, todo mundo barbudo e grande, só tem isso aqui no jogo velho. Só vai fazer diferença jogar com a Sora, né? A Sora vai ser a rápida da galera. E diz também que o Axel é um ex-policial, o hobby dele é videogame e a habilidade dele é artes marciais. Ele tem 22 anos. Antes de falar da Blaze, eu já tenho que comentar que esses ex-policiais de 23, 22 anos aí é estranho pra caramba, né? É, trabalharam seis meses e saíram, né, cara? Era estagiário. É, só isso, foi isso. Começaram a trabalhar com 16 anos na polícia, né? Tem programa de jovem aprendiz na polícia agora? Se formaram na academia da polícia, tudo muito cedo. E a Blaze Fielding, que essa estava com o mesmo nome do protótipo, ela é a rápida da galera, segundo a descrição. Ela é uma ex-policial também. O hobby dela, isso era a zoeira da galera, que a gente, na hora de olhar lá, antes de dar start no jogo, eu passava a explicação de cada um, né? A ficha técnica, né? É, a ficha técnica. O hobby dela era lambada, cara. Isso em 91 faz todo sentido. É, muito bom. Lambada estava dominando o mundo, cara. Dança proibida. Só não continuou. A dominação não foi até o fim. Exato. Quem será o mestre dela? Beto Barbosa, eu acho. Deve ser, cara. Minha nossa senhora. É coisa doida, é terra do Ítalo isso aí, ó. A habilidade dela é judô. Ela é judoca da galera. Não, e interessante que na época do Streets of Rage uma coisa que devia estar na moda é essas faixinhas na testa, né? Porque tanto a Blaze quanto o Axl tem uma faixa na testa. Ah, o cara tem kid, só. O cara tem kid que tá no auge. Não, tem a pintinha da Madonna. Ela tem a pintinha no queixo, pode crer. Tem, é. Cara, lambada, faixa na cabeça e pintinha. Ela é personificação dos anos 90. Ela veio do Brasil, não é possível também, né, cara? É, não, mas a lambada foi um negócio... Sabe a zumba que tá na moda agora? Todo mundo quer dançar zumba no Brasil. Você é um cara que só fica jogando videogame, Ed. Vai dançar. Você não sabe o que é zumba, Ed. Sai a noite pra dançar, Ed. Vai curtir a vida. Não, não pode sair, não pode sair. Ah, é, não pode. Mas você pode dançar zumba em casa, mas é cheio de videoaula no YouTube. É, bota aí no YouTube zumba. Eu não fiz mal pra ninguém, por que que eu vou fazer isso, não? Não, compra aquele zumba fitness que tem no Nintendo Wii pra você jogar. Vou, vou, tô... Peraí, mal posso... Peraí, eu vou abrir a carteira agora pra comprar, pessoal. Deve ser uns nove reais. Nem se eu me pagar nove reais eu compro. Ah, 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 ah. Esse jogo tinha um lance que eu acho muito interessante, Ed. E, na minha opinião, era muito baseado no Golden Axe. Eu achava a cerne dele, a essência dele, muito, muito mais Golden Axe do que Fire on Fight, cara. De verdade. Principalmente porque você tinha aquela... Você tinha três botões no Mega Drive, um botão você pulava, o outro você dava a porrada e o C, se eu não me engano era o C, você chamava uma ajuda que era um carro da polícia que aparecia numa animação super legal a alguns metros de distância do personagem, em teoria, né? E a tira, ou com uma metralhadora, uma bazucona, variava um pouquinho o tiro e limpava, dava aquela lambida de fogo, limpava a tela de inimigos. Isso aí era pra você usar naquela hora do sufoco, né? Sim, mas você sempre usava quando não tinha nenhum inimigo na tela apertando o botão errado. A primeira coisa que você fazia quando começava a fase era apertar essa porcaria. É, na primeira tela já vinha o carro da polícia, era fatal. Todo mundo que jogava apertava sem querer. Eu esbarrava no C no botão direto, cara, pra fazer isso. Essa é a falta de um tutorial, mano. Exatamente. E era um carro bonitão, né? Parecia o carro do filme do Robocop, hein, senhora? Tô aqui curte aí aqueles carros da polícia meio futuristas, assim. Era legal pra caramba. Vinha, dava aquela freada. Pô, era demais a musiquinha tocando. Nossa, que saudade desse jogo. Não, inclusive o policial que vem lembra muito o Taco Berry lá do local de Minha da Polícia, né? Que vem com capacetão. Aquele cara que usa o bazucão, não sei o que. Pode crer. Então, por que que eu acho isso muito o Golden Axe? Porque o Golden Axe também tinha essa parada. Você também invocava magias. Só que no Golden Axe você tinha evolução. Você ia pegando frascos, né? Então você podia aumentar. Vai dar uma magia mais forte ou mais fraca. Vinha um dragão que cuspia fogo. Tinha uma variação até maior. Eu achava muito mais... Essa mecânica muito parecida dos dois. Até porque eles vinham no mesmo cartuchinho de seis jogos que eu joguei, né? Então a associação era no ato. Pode crer. E eu acho que esse lance do carro da polícia era um charme danado pra quem jogava, cara. Porque era muito maneiro. Cara, quando você tava se ferrando, quase morrendo na alma como a gente dizia. Aí você apertava vinha e salvava você naquele chefe final ali. Era muito maneiro. Exceto na última fase. Quando você vai pra enfrentar o Mr. X lá não tem carrinho de polícia. Era demais também. Se o carro da polícia subisse aquele prédio todinho. Além disso, você tinha voadores também, né? Tinha o lance do agarrão que era muito legal. Dá até pra você agarrar o inimigo jogando de dois e o cara vinha dar umas porradas. Isso era legal demais. E você tinha como quando o cara te prendia te agarrava pro outro bater você conseguia dar aquele mortalzinho pra trás e sair do agarrão do cara, né? Isso era bem legal. Exato. Tinha uma variedade maior de ataques até do que o próprio Iron Fight, por exemplo. Sim. Era muito maneiro isso. Que você ainda podia lançar tipo, o inimigo te segurava aí você tinha a opção ou de dar chute pra frente pra bater no cara que tivesse vindo na frente pra te dar facada ou você podia pular por cima da cabeça dele e dar aquele balão nele pra trás. Fora que você tinha como qualquer Biremã que se preze um arsenal de coisas pra poder usar, né? Cano, cano mesmo de PVC, né? De metal, sei lá. Ó, de PVC não, né, cara? Se for de PVC... PVC não, né? A faca era muito boa porque quando você lançava ela geralmente matava o inimigo na hora. Sim. Você tinha bastão de baseball, você tinha... Garrafa de cerveja. Garrafa que você quebrava, a primeira porrada quebrava a garrafa, depois ela virava um caco na tua mão e cortava o cara. Era mó legal isso. E o spray de pimenta, né? Eu nem lembrava do spray de pimenta, pode crer, cara. Porque ele dá tipo uma paralisada assim no inimigo. É, verdade. E de alimentos você tinha... Eu não lembro, acho que não tinha o famoso frango, mas tinha uma espécie de costela, né? Tem aquela carne do Fred Flintstone, tá ligado? Que é tipo um pernil gigante com osso. Com osso, né? É tipo um pernilzão. Eles já pensaram assim, ah, não dá pra... Não vamos botar o frango do Final Fight que é muito vidente. Vamos botar uma cor diferente aqui. Era demais, cara. Isso é engraçado, Caio, porque no Streets of Rage 4 você pode mudar o sprite do alimento. Então é tipo, você joga a maçã e o bife, aí você pode trocar pelo sushi, acho que sashimi, você troca até o spritezinho da comida no chão, cara. E os cenários eram muito interessantes, né? Eles eram bem foscos, né? Bem noturnos, bem dark. Mas ao mesmo tempo você tinha várias coisas de neon, com várias luzes piscando. Você tinha chuva na tela, que era demais. Você tinha, sei lá, batendo um vento, carregando um jornalzinho, uma latinha voando, assim. Tudo isso era tão interessante, cara. Tão demais. Sim, cartaz na parede, soltando também. Exatamente. Isso é um negócio que eu comentei no episódio do Final Fight, que eu gostava do primeiro e não gostava do segundo por causa desse lance da coerência. Que o primeiro Final Fight você tinha um negócio que era uniforme, né? É uma saga em Metro City, e no segundo você tá viajando pelo mundo e tipo, nada conversa com nada. Streets of Rage faz isso muito mais bem feito até que o Final Fight. Você claramente tá numa jornada, você começa naquela ruazinha lá com os neons e tudo, e você sente que o personagem é como se ele estivesse indo em linha reta, andando em direção ao prédio do Mr. X. Ele tá numa jornada pra pegar o cara de porrada. Final Fight 2 pra mim não faz sentido. Você tá nos Estados Unidos e depois vai pra França, pro Japão e pra não sei o que, não parece que é uma aventura que se passa numa noite, sabe? Os caras vão andando de um país pro outro, né? Exato. E é por isso, por exemplo, que no Streets of Rage o final do jogo é o sol nascendo, porque essa aventura ela começa à noite e transcorre na madrugada, e o jogo termina quando o sol tá nascendo. É uma parada que tem um senso de continuidade, entendeu? Tipo, você se sente envolvido na história. E essa própria ambientação nesse cenário, assim, noturno, era uma coisa quase inédita pra os brigas de rua da época, né? Era sempre aquele cenário muito claro, como se todas as gangues só atuassem de manhã ou na hora do almoço, né? Aí, Streets of Rage, não, era à noite. E tem um detalhe que eu acho muito legal, que a equipe de desenvolvedores, eles falam que embora pra gente, vendo hoje, seja até difícil de acreditar, mas eles tentaram ser o mais realista possível na criação dos cenários, e se você reparar a própria proporção dos personagens, ela conversa muito bem com os cenários, porque geralmente os brigas de rua tem aqueles personagens enormes, né, na tela, musculosos, parecem uns guerreiros de anime, e aqui não, é como se fossem os personagens fininhos lá, tamanho adequado com a tela, é muito legal. E quando o Caio comentou lá da jogabilidade dos golpes, eles criaram, o time de desenvolvimento criou toda uma mecânica que ela dava preferência pra você atuar em equipe. Esse lance de você agarrar o inimigo, conseguir pular pras costas dele, pra o seu oponente, o seu amigo vir acertar o oponente, é todo criado pra você interagir com dois personagens. Os próprios desenvolvedores dizem que a experiência completa do jogo é jogando de dois, que ele não foi feito pra ser só uma experiência solitária, não. Você sabe que essa é a maior crítica da versão de Master, não ter um multiplayer, né? O de Game Gear tem, você tem um cabinho que você consegue jogar com o amigo, mas o Master não tem, e é um jogo que foi pensado tanto pra isso, né, cara? É uma pena. É tanto que esses elementos aí que o Italo comentou, eles não chegaram a tirar da versão do Master, apesar dele não ter um multiplayer, ele ainda tem essa parte da luta, de você meio que ter como segurar o inimigo, esse tipo de coisa. O Ed falou aí que toda a história se acontecia numa noite e tal, vamos falar da história então, gente, que não é nada especial, é mais genérica impossível como um bom beat'em up deve ser, né? Mais ou menos. Pro pessoal que fala, ah, não pode botar política no meu joguinho, tem política aí no meio, né? Ah, tem, mas eu digo assim, é muito parecido com todos os outros. Você controla esses três ex-policiais que estão revoltados com a violência que está acontecendo nas ruas, e eles resolvem cair pro pau, né? Eles resolvem ir pro pau contra... Mas não só estão revoltados com a violência, eles estão revoltados até com a própria polícia, com a polícia, perdão. Eles não acreditam na instituição e é por isso que eles saem da polícia, porque ela está corrompida. É, nesse aspecto é ilegal mesmo. O Mr. X, que é o vilão da parada, ele é chefe da organização sindicato, mais genérico que possível, né, cara? Nesse aspecto eu acho muito genérico. Mr. X como vilão, líder do sindicato, é muito genérico. Mas ao mesmo tempo, será que isso não é pra que você imagine seu próprio vilão? Ah, com certeza. Com certeza. Eu quando jogo eu me sinto no Rio de Janeiro. Ah, mas você não mora no Rio? Está falando mal do Rio aí. Ah, mas o que a gente vê do Rio de Janeiro, a imagem que eu tenho do Rio de Janeiro é a de Streets of Rage. Não, cara. Nunca que um governador do Rio poderia pegar uma arma daquele jeito, com aquela postura de vilão do mal. Tudo bobalhão. Não, mas enfim, mas tem esse lance, Caio, porque eles falam, por exemplo, que o Mr. X, ele chegou ao nível de poder que ele tem porque ele corrompeu as instituições. E ele fala, inclusive, está no manual do jogo isso, que ele corrompe com propina. É. É assim, ele vai dando dinheirinho pra assumir as posições. Então o Ita não está certo, é Rio mesmo, cara. É muito Rio de Janeiro isso. Então, ele corrompe com propina pra chegar onde ele está. E é por isso que o Blaze, a Blaze, o Adam e o Axel não acreditam mais na polícia e nas instituições. porque, tipo, se não for a gente resolvendo por nossa própria conta, não tem como confiar em ninguém. É, porque a própria polícia já não estava mais resistindo às ações do sindicato, né? Porque os caras dominaram tudo, então teve que se formar essa resistência. Exato, com exceção do policialzinho lá do carrinho, né? Que isso aí ajuda por fora, assim. a galera que também está revoltada, mas não o suficiente pra poder se rebelar, mas dar aquela ajudinha de vez em quando, né? Exato. Inclusive, no final do jogo, o Axel vai lá e aperta a mão do cara, pô, brigadão, cara, você me ajudou aí, você arriscou e tal. É por isso que os três são ex-policiais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jogo Velho Podcast Aí a gente começa o jogo no City Street, né? Que é as ruas da cidade lá, que é aquela que a gente mencionou Que tem os letreiros luminosos e tudo mais E os capangos punks na rua pra bater E aquele ar bucólico, aquele ar noturno meio depressivo E o chefe dessa fase é o Antônio, né? Pô, Antônio é sacanagem, né, cara? Antônio É o latino da parada, né? Antônio é um nome bem... O Antônio é o do bumerangue, não é? É, o Antônio que é o cara dos bumerangues, né, cara? Que é... Ele é o cara do Onde Está o Wally com uma jaqueta Ele usa uma camisa vermelha e branca ali, estradinha, uma jaquetinha É, ele tem uma cabeça meio chata, né? Eu acho o visual dele legal, aquele bumerangue de lâmina É uma coisa muito presente também, Birebampo, impressionante Cara, essa primeira fase, ela é... É como a gente sempre fala, né, cara? Aquele cartão de visita, né? É uma ruazinha, mas é um monte de letreiro luminoso, assim É realmente pra te mostrar Esse jogo é especial Olha o Megão, olha o que o Megão faz aí, ó Exato Agora, uma coisa engraçada que eu não tinha notado na época, assim, né? Até porque eu acho que eu não tava comparando com os outros Diferentes de outros jogos como o próprio Final Fight Os capangas que aparecem não tem barra de sangue Você tem uma quantidade X de golpe que você dá nele É só o chefão que tem a barrinha de sangue Apesar de não aparecer o nome, né? Os nomes só aparecem nos manuais mesmo da vida Exato O pessoal sempre fala, ah, é o Gauss, é o Garcia, né? Pode crer Depois você tem o Inner City Que já é uma parte da cidade menos luminosa Menos glam É como se você tivesse saído do centrão E tivesse indo em direção a subúrbio, assim, né? Subúrbio, exatamente Aí você enfrenta no final o Salter Que é o... Eu falava que era o Wolverine, tá ligado? É Falava que era o Fred Kruger Pode crer Ele tem o cabelo enrepiado, louro E tem umas garras, né, cara? Tem umas lâminas nos dedos E detalhe que todas as casas dessa rua tem o vidro quebrado É, não, é a parte mais detonada da cidade É, amiga, a molecada jogando bola na rua Pô, mas haja bola pra quebrar todos os vidros da fase, né, maluco? Uma coisa engraçada é que você enfrenta Umas mulheres com roupa de... Tipo sadomasoquista, sei lá, uma roupa militar vermelha com chicotes e tal Eu falava que... Eu falava que elas... É a Sora? Que isso, Sora? Que Sora, cara, Nora Eu falava que elas eram a versão do... Do Bizon, cara Bizon, versão feminina do Bizon Olha o Bizon feminino aí E tinha uns caras de Kung Fu que me lembravam muito o Shiryu, cara Sabe do que eu chamava essas bonecas do chicote? Eu chamava elas de paquitas Que chucha você estava assistindo, hein, Sora? É por causa daquele chapéuzinho, assim Não, mas lembra assim Elas pareciam as paquitas E aqueles Shiryu lá, cara Que parecem o Shiryu sem armadura lá Você tá ligado que esse Shiryu Não sei se você lembra que no segundo jogo Tem uns caras que são tipo orientais Aí tem o cabelo tipo com sidecut E uma trancinha E eles são gigantescos É o mesmo cara Nossa Acho que ele tomou uma bomba violenta do primeiro pro segundo jogo, cara Por falar de gigante O Italo mencionou que esse jogo é mais fiel No quesito proporções, né Os caras não são gigantescos Mas era o que meus amigos do Super Nintendo falavam Era uma das coisas que eles diziam Pra desmerecer o Streets of Rage Ah, os bonecos são muito pequenininhos Prefiro falar Mas isso foi só no primeiro jogo também, né É, não, mas a minha referência era essa aí A pose da Blaze nos outros jogos É impossível dela lutar daquele jeito Que ela luta toda arqueada, assim Toda estranha Pode crer Mas os caras falavam isso, cara Eles são muito pequenininhos Eu prefiro o jogo XY Falava outros miremups lá Que se os caras são maiores E os chefes eram grandes, né Eles sempre eram bem maiores Do que os outros personagens Sim, exatamente Inclusive o Mr. X é gigantesco, né Chefe tem que ser grande, cara Não tem jeito, não Tem que ser Pra dar imponência, né É Bom, depois a gente vai pra uma parte Que eu acho muito maneira do jogo Que é o beachfront Praia, né É a parte frontal da praia É bem ali no calçadão, né Na areia, na beira da água, assim E é muito legal Porque você tem uns efeitos de água Quando a onda vem Depois cai, tipo Como se fosse chuva, né A água caiu na frente, assim Isso é demais Não é chuva É a água da maré mesmo Que bate a onda Adoro essa fase Dá aquela respingada É demais Se enfrenta o Abadede É assim mesmo que fala o nome dele, gente Abadede? Se não for, agora é, cara Ele é um lutador de Tipo um lutador de Wesley Vale tudo, sei lá Aqueles caras bem Bem fortão Ele devia estar melhor agasalhado, né, cara De madrugada, assim, serena A mãe dele Devia ter falado pra botar um casaquinho A Marisinha O visual dele lembra muito Ultimate Warrior do WWE, né Se tu tá dizendo que lembra Pra mim lembra muito Aquele Ringmaster WMC Master Que passava na manchete E assim, tá Ultimate Warrior Ele era do Ah, é como se fosse o É, esses caras aí Esse cara de tanguinho Agarrando os outros aí É isso aí Lutava aqueles caras lá O Hulk Hogan André The Giant Exatamente Esse povo aí Shawn Michaels Meu pai fala Telecatch Isso aí Telecatch Era o que era mais conhecido Na época Era o Telecatch Depois a gente vai pro O bridge, né Que é a ponte, cara Que é muito legal Que é tipo essas pontes Bem comuns Essa ponte é escrota Não, não é legal não, cara Tá em obra aí De, poxa Igual Rio de Janeiro Obra Olímpica Que não acaba nunca Esse lance de cair em buraco, cara Eu achava que Não ia ver mais isso Falei, só Battletoads Tem essa porcaria Não preciso ver mais Em lugar nenhum Mas não Virou padrão Todo jogo tinha um buraco Você cair e perder vida Mas é mó legal Porque no fundo Você consegue ver água mexendo Os prédios É mó bonito, cara Ah não, o cenário é maravilhoso Maravilhoso E aquelas pontes Bem pontes do Brooklyn Sabe? Aqueles ferros vermelhos Grandes É muito bonito É bem legal, cara Então, mas é o que eu te falo Você sente que de um cenário Pro outro É como se você estivesse Andando pela cidade mesmo Assim, sei lá Pensa na cidade onde você mora Se você morar na cidade grande Você começou no centro E foi andando em direção Assim ao extremo Pra chegar no prédiozão dos caras Pode crer Aí você enfrenta o Bongo No final Que é um cara gordão Fortão ao mesmo tempo Será aqueles caras que malham Mas não tão querendo ficar seco Fica gordo e forte assim? E ele cospe fogo, cara É uma doideira É o padrão do inimigo gordo no jogo, né? Ele é do circo, né? É o gordo de suspensório Que cospe fogo Exato É o padrão Pode crer Cara, mas assim Até agora eu percebo Que os chefões não são muito marcantes Do Streets of Raid, cara É impressionante A gente lembra dos chefões Do Double Dragon A gente lembra dos chefões Do Final Fight Pra caramba Mas Streets of Raid O primeiro Não são tão marcantes assim Mas é porque não tem Aquele componente caricato Eu acho, né? O que o Italo falou De ser um lance muito real É tão real Que é um cara que você Poderia provavelmente Encontrar na rua Se você andar de madrugada E andar em São Paulo Aqui de madrugada Eu vou encontrar um cara mesmo Ah, acha? Esse maluco do Fred Krug Aí tu acha mole Tranquilamente Se for na Augusta Tu acha um maluco desse, mano? Com certeza Eu não sei se é Porque eu joguei mais Streets of Raid Mas pra mim Os chefões do Streets of Raid São muito mais marcantes Assim Eu lembro muito mais deles Do que os do Final Fight Ah, eu acho Que se encaixam melhor, sabe? Porque tipo É muito estranho Você tá numa fase E de repente Viu um cara de buena militar E na outra Viu um cara Que é um pseudo-samurai Americano Que é fã de anime E otaku Sim, sim Entendeu? Isso eu acho estranho Mas tudo bem É muito videogame Streets of Raid Mas é isso que faz ser marcante Talvez, né? É, eu acho Eu acho até que sim Mas se você for pensar No lance de história E o cara falou Ele se propôs A fazer um negócio Que era mais parecido Com o filme Streets of Raid Vai muito além Assim, tá bem acima Depois a gente tem Uma fase muito maneira Também Que é o aboard ship Que é um Você tá num barco Tipo uma barca de Niterói É a barca da Praça 15 Exato É, que você vai pra Niterói No fundo você vê O porto Você vê vários navios Vários prédios E tal Várias coisas Coisas de porto E o barco tá se mexendo É bem legal E eu acho demais Eu acho esse visual Dessa fase muito maneiro Aquele fundo Que se move Com os parallaxes E é todo um vermelhão Assim, com preto É lindo demais É simulando aquelas lâmpadas De mercúrio Que tá Que se usa hoje em dia, né? É muito Streets of Rage Mesmo esse primeiro Ele é muito bonito O Streets of Rage Foi um jogo Que eu joguei muito E com o tempo Eu começava a inventar coisas Aí, tipo Às vezes Eu achava Que se eu esperasse O máximo possível Chegar perto Do final do tempo Nessa fase O barco chegaria Onde Pra onde ele estava indo Não custava nada Tentar, né? É, eu ficava esperando Só que aí Não dava tempo De passar a fase, né? É, porque tinha o tempo Da fase, né? Acabava perdendo E o carro da polícia Vai no barco também, viu? Ele tá ali É, cara Eu tava com essa dúvida O carro ia no barco Mas via, né, cara? Subia de boa no barco Mas não tem aquele lance Que os barcos aqui Por exemplo, em São Paulo Pra ir pra praia O barquinho espera Pro carro subir em cima? Pronto, tá, tá explicado Mas o problema é que O carro aparece com o barco No meio do oceano, cara Mas ele já tava lá De butuca, cara Te esperando Entendi O Exo ligou pra ele E a gente falou Vou subir no barco Aí ele entrou assim Ele dá só aquela manobrada, né? Pra parar pertinho assim, né? Exato Ele botou na antena 1 Light FM Ficou ouvindo a musiquinha Ele de boa Só esperando a ligação É, a gente é muito louco mesmo Cara, achando lógica No barco No carro em cima do barco Eles vão meio que escoltando Assim, né? É, cara Eu acho que é isso Eles vão andando assim Na frente dando porrada E o cara da polícia Vai só assim de trás Só devagar Ele sabe aquela Anda 10 metros Dá uma freadinha Anda 10 metros Dá uma freadinha Mas seria muito mais fácil Se ele andasse da frente, né? Atropelando todo mundo E o cara só atrás Mas se ele andar na frente Ele vai ser tido como traidor Ele não pode Ele só pode ajudar No momento que precisa Senão a polícia Vai atrás dele e mata ele Ele joga uma bazuca Ele tira a bazuca Dentro do barco E o negócio não afunda Já tá errado Já tá errado Porque ele atira a bazuca Se você tiver com vários bônus Você consegue atirar mais de uma vez Em que momento Essa conversa desandou tanto, hein? É Streets of Rage, pô E a gente nem mencionou Acho que o chefe Dessa fase ainda Que é no Japão No Bare Knuckle Yasha e Onihime E na versão americana É Mona Elisa Que eu acho um nome genial São basicamente A Blaze de verde, né? Exato É a Blaze, cara Que tá ali Cara, mas é difícil derrotar, hein? Essa daí sim é chata É chata pra caralho Chatinhas pra caramba, cara E, pô, você jogando sozinho Você enfrenta duas Mesmo assim Tá nem aí, cara, o jogo Não é duas Porque você tá jogando Com um amigo, não Tem que enfrentar e pronto Não, e é engraçado Que na artwork delas Uma tá de azul E a outra de verde Mas no jogo As duas estão de verde É Sim Depois a gente vem Vai pra Factor Que é a fábrica, né? Como o nome diz E, cara Padrão, tem que ter A fase da fábrica Tem que ter a fase da fábrica Só que essa aí é toda Tem esteira Que faz você andar muito rápido Aí você para A esteira termina Num negócio que amassa você Que fica descendo É, tem tipo umas prensas Que descem assim E te amassam Essa é terrível É quase um Super Mario Bros Ali, mano Tem que ficar fugindo dos caras Vagilhas Não é mole não, cara Não, e fora que o chefe aí Também é Aquela coisa do reaproveitamento Mas com nível de dificuldade maior, né? É Aí você enfrenta o Solter, né, cara? Aquele cara das garras lá Só que duas vezes Vem dois Não O sindicato Ele é formado por Uma gangue de gêmeos, né? É Só tem gêmeos Será que a velocidade É de clonagem? Pode ser Faz mais sentido Mr. X, cara É bagulho de gêne Olha aí Já daria uma enriquecida Num roteiro, hein, cara De perder a chance Pô, eu acho que ia ficar Mas você sabe que os filhos dele Se chamam Y, né? Filhos de quem? Cara, é aância de genética Do Mr. X, pô Ah, tá Ah, X, Y Não faz sentido A gente podia muito bem reimaginar Essa franquia Na versão do Master System Essa fase tem um chefe diferente, né? Ao invés de ser dois do Solter É um velhinho Que tem tipo um foguete nas costas Ele fica jogando Lançando míssel Ele tem tipo uma bazuca nas costas Velhinho com míssel Foi embora a realidade, né, gente? Não, e é um velhinho Com uma cartola e uma bengala, cara Que ele vem andando Aí ele fica de joelho Pra te atirar uma bazuca Tipo É muito louco esse chefe É muito louco, né? A realidade já era aí Fala, não, vou seguir a realidade aí Não, não tem mais Depois a gente tem Um clichê dos clichês, né, cara? Fase de elevador Não podia faltar elevador, não Freight Elevator, cara Que você tá Parando em vários andares Vem um grupo de capanga Você dá umas porradas Anda mais um pouco Fase de elevador, né, gente? Cara, é isso, então O prédio do Mr. X Fica dentro da fábrica Então você entra na fábrica Vai até o fundo Tem um elevador industrial Porque você quer um elevador Ao céu aberto E no último andar É o escritório do cara Então é uma empresa de fachada A fábrica Pode crer Ou a fábrica cresceu tanto Ganhou tanto dinheiro Que o Mr. X Tá comprando a cidade agora Pode crer Será que ele é um capitalista sujo? Então é isso O cara é um magnata É isso E essa fábrica Pode ser uma fábrica De clonagem, inclusive, né? Ele insistiu com isso, gente Não tem clonagem, Ritulo É, mas Se for clonagem Pra que serve aquele negócio De amassar e a esteira? Pois é, cara O que deu errado Eles amassam Pra que? Pra reaproveitar Cara, antes E nessa fase do elevador Não tem chefe, né? O clonagem que dá errado Vira hambúrguer É, pois é Não tem chefe nessa fase do elevador É só você enfrentando Um monte de capanga E depois você passa Pro Pra o sindicato em si, né? É, é muito difícil essa parte Que é uma mansão Zona irada, né, cara? Não, mansão É o último andar do prédio Da fábrica Que você subiu de elevador, pô É, cobertura Pode crer É o corredor Pra sala do chefe Quando eu digo mansão Aí ele pergunta Se você quer se juntar Ele, né? No sindicato Sim No final Ele te convida Pra você Virar bandidão também, cara E detalhe O tamanho dele Pra você É absurdamente grande, né? O cara é Gigantinho Não, se o cara Se o cara for mole Quando chegar nele Que viu o tamanho Você é doido Eu vou me torar Todo nesse cara Eu vou me juntar Com ele aqui Mas se você aceita Abre o sapão No chão Você cai E volta Algumas fases Volta lá na fábrica Se não me engano, né? Passa dessa parte aí Do De tudo de novo Enfrentando todo mundo de novo Exatamente Exatamente Mas se você estiver Jogando de dois E você Cada um escolheu Uma coisa diferente Rola um fightzinho E quem ganhar Tem direito de escolher de novo, né? Quer dizer Você enfrenta o teu amigo É Se um disser que quer se juntar a ele E o outro disser que não Aí o corocomo Entre os dois Essa parte é maravilhosa Pra jogar com um amigo Essa aí tu gosta, né? Imagino que é a parte favorita do Ito É a favorita Porque eu sempre escolhia ficar do lado do vilão E aí quando você vence o seu amigo Aí você vira O braço direito do Do maluco lá Não, braço direito não Você vira o chefe da parada Você senta no trono e tudo, cara É bom demais, mano É a história da belícia do Rio de Janeiro Isso aí, cara Aí quando eu disse que era no Rio de Janeiro O Ed tirou onda, né? Pois é É porque Não, eu só tirei onda Porque eu falei que O Rio de Janeiro nunca teve um governador Que fosse Da panca do Mr. X Não tem É tudo safado, assim Fraquinho, sem metralhamento E tem aquele negócio Que o Ed comentou também, né? Essa fase Você vai passando por várias janelas Aí ela começa de noite E quando você chega lá no Mr. X Você vê que já tá amanhecendo, assim Isso é demais mesmo, cara E aí Isso é uma coisa que você só nota Se você reparar bem Se você tá jogando ali na adrenalina Brigando com os caras Tu nem nota Mas aí o teu amiguinho que tá do lado Vendo você jogar Nossa, olha só a janela Não sei o que Muito legal Não, e quando você zera o jogo Na animação final No final bom Eles dão os três personagens Assim, parados, né? Tipo, o nascer do sol E tem os prédios, assim E você vê que o prédio Tá até com um contorno Meio rosadinho, sabe? Que é como se o sol Tivesse nascendo Então realmente Daí que você entende Que passou a noite Nas fases Na real Você escolhe O certo é você escolher Que não quer se unir a ele Enfrentar o Mr. X E ele vem com a metralhadora E é muito legal Que a cada porrada Começa a cair um monte de cápsula Eu nunca entendi Se era cápsula da metralhadora Ou se era dinheiro Que caía Mas cai uns negocinhos dourados Eu acho que são cápsulas Eu acho que é da metralhadora É cápsula É, é, é E aí depois que você vencer E vê o que o Ed falou Vem o finalzinho Vocês ficam vendo lá O sol O sol se pôr Ou nascer Na verdade Tá ficando de noite, né? Não, cara Tá amanhecendo Tá amanhecendo Ah, amanhecendo Pode crer E aí depois você Cumprimenta os outros policiais Que te ajudaram Valeu aí Pô, conseguimos aí Tamo junto é nós Falou, valeu E isso foi a história de Streets of Raid, cara Simples assim Mas direto ao ponto, né, cara? É, jogo honesto Bom demais Tchau 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 Trilha sonora de Streets of Rage vocês ouviram aí no decorrer do episódio. As músicas incríveis do Yuzo Koshiro que a gente vai falar mais dele aqui nesse podcast, a gente vai reviver a Rádio Jogo Velho e vamos fazer um episódio especial, tô anunciando aqui, especial de Yuzo Koshiro, provavelmente esse ano ainda hein, vocês vão gostar, a gente vai contar toda a trajetória do cara, os jogos que ele trabalhou, as músicas de cada jogo de maior destaque, então vale muito a pena vocês ouvirem esse episódio em breve aí que a gente vai fazer. Mas só pra mencionar rapidinho, Caio, não vou furar a pauta do episódio, eu prometo, mas esse lance do Yuzo Koshiro ser adorado por causa da trilha do Streets of Rage, tem muito também das influências que ele tinha, né, das músicas que ele gostava, que ele gostava muito de música eletrônica, principalmente europeia, e porque a SEGA em nenhum momento freou ele, ninguém falou pra ele como tinha que ser, só deram mais ou menos o plot da coisa, tipo, ah não, vai ser um jogo de briga de rua e tal, não sei o que, é por tua conta, se vira. Total liberdade criativa que ele menciona que teve, né. Exato, e o cara, eu não sei te dizer quem veio antes, se veio antes o cenário ou a música, imagino que o cenário. Então quando ele olhou pra aquilo ele falou, cara, isso bate muito com aquela temática de balada noturna, assim, de noitada de cidade grande e tal, pegar um som meio eletrônico, e como isso casou bem, cara, e até virou um padrão depois pra franquia, né. Tem gente que diz que ele já esperava que foi sucesso na Europa, Ocidente, e ele pesquisou o que que tava bombando nessa região, né. Então ele, o cara, o Yuzo Koshiro era um cara realmente, um cara envolvido com produção musical, independente de videogame. Então o cara foi lá ver lá tudo que tava rolando, e o mais impressionante foi ele conseguir, com os circuitos ali, com a tecnologia do Mega Drive, reproduzir aquelas batidas que se você tocar as músicas de Streets of Rage numa balada, Bomba Age, é legal, é dançante, é bem feito, sabe, sem, naquela versão mesmo original, eu digo, não precisa nem fazer uma nova versão instrumental, não, é muito bacana. Sem furar a pauta já do nosso episódio especial, agora, sem furar a pauta, agora é a frase de todo mundo, só depois fazer isso. Vale lembrar que na época o próprio Yuzo Koshiro dizia que ele vivia uma fase de baladeiro, as noites dele no Japão era de balada, ele curtia o pop dance, e tem uma curiosidade, é que na época ele foi até os Estados Unidos, pra saber que tipo de música tocava nas baladas e na rádio, e foi lá que ele recebeu a influência, por exemplo, de Milly Vanille, de Madonna, de Prince, de Michael Jackson, então ele incorporou esse pop mais dançante que tinha nos Estados Unidos, com a batida do Eurodance, que ele já gostava muito, e do eletrônico japonês, e com carta branca, meu amigo, ele fez isso aí. E a trilha sonora de Streets of Rage é uma coisa de outro mundo, eu acho magnífica. Que ele dá uma ainda aperfeiçoada no 2, né cara, o 2, no segundo jogo, a trilha é coisa de louco, o 3 teve aquela loucura que a gente sabe, que a gente menciona sempre, todo mundo menciona sempre, que eu acho que ficou experimental demais, mas cara, o primeiro e o segundo jogo tem uma trilha impressionante. Uma curiosidade é que os efeitos sonoros, por exemplo, os gritos, o som de dor, são todos feitos pelo próprio Uzi Koshiro, é ele mesmo, dublando... Ele que grita? Os gritos são todos dele? É, porque ele grita e aumenta o pitch, né? Pra fazer a voz de mulher e tal. Genial, genial. Eu ficava imaginando muita coisa desse jogo, e uma das coisas que eu ficava um pouco intrigada, é que na capa do jogo, eles usam roupas diferentes, né? Aí eu achava que, tipo, você podia jogar e fazer alguma coisa pra desbloquear, por exemplo, a blaze de branco, o Axel de camiseta amarela... E assim a pequena Sora está até hoje tentando desbloquear a roupa. Sim, ó, por favor, cega, lance a blaze de roupa branca. Mas você sabe que tem um pessoal que fica fazendo comparação dessa capa com a capa do Final Fight, e fica comparando que um jogo copiou o outro, né? Que, tipo, na capa do Streets of Rage, tem um carinha que tá abrindo a tampa do bueiro, assim, e na capa do Final Fight tem a mesma coisa e tal, tem umas comparações engraçadas de uma cena pra outra. Ah, mas isso aí é óbvio, cara. Eles eram feitos... Cada novo jogo que saía das duas franquias era pra concorrer com... Exato, eram umas respostas, né? Ah, não, e é muito maluca. As duas capas, assim, meio que não tem nada a ver com o jogo, né? Como se eles tivessem comprado umas artes, assim, que eram só parecidas, mas não foram feitas pro jogo especificamente. Não, e é só você pensar, eu não vou falar, furar... Que a gente vai ter podcast um dia de Streets of Rage 2, eu imagino. Sim, pode ser. Mas no Streets of Rage 2, o Axel Van Damme, gente. É, pode crer. Ele já era aí, só que eles não conseguiram fazer tão bem feito, eu acho que ele não... Pô, a arte do 2 é... Mas até aquele beicinho dele é idêntico, bicho. É verdade, é verdade. Mas o jogo teve continuações, né, cara? Teve Streets of Rage 2, Streets of Rage 92, Streets of Rage 3 e 94. A gente teve uma tentativa e a Core... Isso aí dizem, eu não sei se é verdade, né? Que a Core Design tava tentando fazer um Streets of Rage 4 na época, que sairia pro Saturn e tudo mais, que era num ambiente 3D e tal. É, falaram Saturn, depois falaram aqui pro Dreamcast, sempre teve boato, né? É, rolaram umas desavenças, acabou que o projeto não foi pra frente, e a Core Design lançou esse jogo no Playstation 1 como Fighting Force, né, cara? Que é um beat'em up lá de 3D que veio do protótipo, pelo que dizem, de um Streets of Rage. Tem também um jogo feito pela comunidade aí, que é o Streets of Rage Remake, que todo mundo fala super bem. Esse é maravilhoso. Que a SEGA tentou vetar na época, né? É, o que vetou. Mas olha só, o lance da SEGA eu até entendo, sabe o que acontece? Esse Streets of Rage Remake era muito bem feito, ele era... misturava os elementos dos 3 jogos, né, do 1, 2 e do 3, e a SEGA tava lançando a cada novo período uma coletânea com seus jogos, né? Sim, o Streets of Rage teve uma pancada de coletânea de jogo da SEGA. É, saiu pro Wii também depois, então eu acho que eles ficaram assim, pô, cara, eu acho que se a gente tivesse aí, bom, famosão aí, o pessoal vai querer jogar esse, e vai ignorar os nossos jogos clássicos, a gente tá relançando todo ano, então vamos tentar vetar. A SEGA não tem, hoje em dia, essa tradição de atrapalhar projetos de fãs, ela até abraça, né? Rolou com o Sonic Mania, por exemplo, e tal. É, porque na época eu lembro que o pessoal ficou super revoltado, assim, muita gente tava falando, poxa, a SEGA não lança um Streets of Rage novo e não deixa os caras lançarem, sabe? Pode crer. Eu vi também um protótipo de um Streets of Rage pra Dreamcast, que você podia mudar a visibilidade de terceira pra primeira pessoa, cara, mas isso aí só tem só umas e mais nos vídeos aí, muito louco, talvez tenha sido mais uma vontade do que algo que chegou a ser feito. Ah, inclusive esse Streets of Rage remake aí, dá pra você achar por aí também ainda, mesmo a SEGA tendo vetado, dá pra achar pra baixar. Ah, acha, tanto ele quanto o Beats of Rage também, né? Exato, o que eu ia falar. É uma espécie de faça você mesmo. O Beats of Rage é que tem uma importância até hoje, né? Porque ele era uma espécie de Streets of Rage que misturava com elementos de The King of Fighters, né? Você tava ali no... Era um beat'em up no universo de The King of Rage. Era um mugen de beat'em up, né? É um mugen do beat'em up, exatamente, com o personagem de... Não, depois ele virou, né, Aide? No início ele era um jogo, aí depois a engine foi liberada, não foi isso? Sim, exatamente, você trocava o sprite e tal. É, virou open-board. Virou open-board, que é board Beats of Rage, e hoje em dia o pessoal faz jogo pra... Um dia desse eu vi um jogo do He-Man, galera, feito no open-board, que era maneirão, tinha até o live do Thundercat. Cara, eu só vi, depois que você comentou, e eu fiquei chocado que aquilo seja Beats of Rage, cara. É. É muito bem feito. Os caras fazem vários beat'em up irados com esse open-board aí, que nasceu de um projeto de fã também, que era o Beats of Rage. Tem um dos cavaleiros do Zodiac, que meu amigo é louco demais. Sério? Quero jogar esse. Muito bom, muito bom. Se liga, só uma última coisa que a gente não comentou, Caio, que foi lance de port, né? A gente falou do D-Master que a Sora jogou. Ah, é, falamos. O de Game Gear tem personagem faltando, né? Ah, o Game Gear não tem o Adam, não é isso? Exato, ficou de fora. Ficou de fora. Mas ver, assim, o jogo é bom, vale a pena. É. Inclusive o D-Master não tem multiplayer, porque eles tinham dificuldade de botar muitos bonecos em tela. Parece que você só pode, quando aparece capanga, só dois, e sempre são capangas iguais também. Ah, cara, mas isso o Nintendinho fazia com flickering, cara. Dá pra fazer, tipo, bota piscando todo mundo lá loucão e pronto. Eu acho que o padrão de qualidade da SEGA não queria pôr gente piscando. Até mesmo porque só, praticamente, só dava três personagens na tela. E se eles colocassem multiplayer, ia ser dois bonecos pra um inimigo, né? Sempre dois contra um, ia ser maravilhoso. Mas, ó, legal demais, sabe? A gente sabe que a Tectoy adora pegar jogo de... Adorava, né? Pegar jogo de Game Gear adaptar pro Master, importar pro Master, e fazer versões pra Master de Street Fighter é um caso. Agora, a própria SEGA, na época, tava nessa onda. E uma coisa interessante, eu já comentei que o Cast of Illusion, falo sempre aqui, até repetitivo, que o Cast of Illusion do Master tem elementos novos. Que o Estrelinha, que eu não falo mais o nome, do Game Gear tem elementos novos. O próprio Sonic, né? O Sonic do Master também, pra compensar a falta de alguma coisa. Eu acho que no Streets of Rage foi um dos jogos que eles chegaram mais perto de ser bem próximos da versão de Mega, assim. Eles não colocaram nenhum elemento novo. Tem limitações de música, de várias coisas, mas as movimentações tão lá. Tá tudo ali, né? Dentro dos limites do hardware do Master. Tá, eu achava isso incrível, o cuidado que a SEGA tinha de atender os seus dois públicos. Sabia que Streets of Rage era um baita jogo no Mega Drive. Inclusive, demorou um bom tempo pra ele sair no Master System, mas mesmo com limitação ele lançava, porque muita gente tinha Master System. Mas foi igual a gente falou no episódio, por exemplo, lá dos jogos do Pato Donald, né? Que ela lançou o Quackshot pro Mega Drive, mas não deixou o fã do Master System sem nada. Ela lançou o Lucky Dime Caper, junto. Então ela fazia muito essa coisa de integrar os dois consoles dentro de um mesmo lançamento. Exatamente. E a gente tem que mencionar também que, como a gente falou no início do episódio, esse ano saiu o Streets of Rage 4. Pegou muita gente surpresa. Foi anunciado em 2017, eu acho. Não me lembro. Já todo mundo ficou muito... Nossa, vai ter um Streets of Rage e tal. Mas quando o pessoal jogou mesmo, ficou chocado com a qualidade do jogo. Que traz uma visão cartoon, né? Um visual meio quadrinhos que encaixou perfeitamente, cara. Acho demais o jogo. Eu lembro que no começo o pessoal teve uma recepção meio fraca, né? Tipo, ah, não saí, não tô empolgado. O Axel de barba. Tudo acharam defeito, assim, pra implicar. É, mas é fã, fã. Sempre é um problema, né, gente? É difícil. Mas ele é aquele tipo de jogo que você tem que jogar, você tem que sentir. Porque as mecânicas de combate deles são excelentes. Não, cara, o jogo é um beat-em-up com combo. Isso é maravilhoso. Ele tem, ele foi feito pela parceria Dotemu, Lizard Cub e da Guardi Crush Games, né, cara? E a SEGA abraçou, deu aval lá. Foi publicado pela própria Dotemu, mas a SEGA deu aval, deixou usar a IP direitinho e tal. Só não deu aval completo porque eles queriam usar o Shinobi e não conseguiram. Ah, mas aí também os caras tão pedindo muito, né, hein? Vai que você é com DLC. O famoso cê dá a mão, o cara quer o braço. É, é pro Shinobi, ele tem uma relação muito grande ali porque você tem todo o histórico da equipe ser quase a mesma equipe do Revenge of Shinobi, né? E reaproveitar som, como o Ed falou e tal. Talvez a piadinha tivesse envolvido nisso, mas... Pô, cara, os caras também tão querendo demais, né? Não, e mantendo a tradição de trilha sonora boa, né? Streets of Rage 4 não chamou só o Yuzo Koshiro, chamou basicamente todos os bons compositores da indústria, né? Pode crer. Até a Yoko Shimomura do Street Fighter tá presente. O legal é que a mesma galera envolvida com aquele Wonderboy anterior lá, o Dragon's Trap lá, que, pô, cara, é um remake sensacional de Wonderboy, que já tinha saído antes, que tem um visual também meio cartunzão demais e tal. Então, quando eu soube que era essa galera envolvida, eu já tava esperando algo muito legal. Então, demais. Eu digo mais, não espero nem que saia Streets of Rage 5, não. Eu espero que saiam mais jogos, mais franquias abandonadas, Comic Zone, a nossa querida Estrela Cadente da SEGA, tantas outras IPs abandonadas aí da SEGA poderiam ganhar versões novas por essa equipe, por essa galera, né? Seria demais. Sim. Ó, e tem texto do Street Fighter 4 nessa revista nova aí, hein? É, a gente falando de jogo novo aí, galera. Tem a ver, tá? Tu tá embasado o negócio, tá? Demais. Essa é a hora que a gente dá aquela leitura. validinha nas revistas de videogame clássicas que falaram do tema do episódio Streets of Rage, começando pela Super Game número 2, de agosto de 91, é isso mesmo, número 2 da revista Super Game, lá atrás, diagramação super clássica, aquele estilão do início dos anos 90 ali, super colorido, com fundo poluído, aquela coisa nostálgica pra caramba. tinha uma coluninha lá, chamada de Saiu nos States, o que está pintando de mais quente nos Estados Unidos. e falava de Streets of Rage. Essa revista, pra você ter uma ideia, ela é de agosto de 91, o mês de lançamento, ó, agosto, mês de lançamento do jogo no Japão, um mês antes de sair nos Estados Unidos e dois meses antes de sair na Europa, cara. Olha que doideira isso, cara. Então, o acesso que eles tinham ao jogo era tudo muito ainda pré, muito beta. Tanto é que tem o logo lá, aquelas fotos tiradas de tela, só o Rage. O Streets of não está aparecendo. Provavelmente eles recortaram só o Rage. Está naquela fonte lá, meio, meio, como se fosse pintura na parede, uma pichação assim no Streets of Rage. Quem lia isso aí falava, pô, o nome do jogo é Rage, né? E a descrição... Tem umas screenshots, uma bem legal, onde aparece o carro lá jogando a bazuca e tal. Aí tem uma descrição assim... Uma onda de crimes inundou as ruas dessa outrora pacata cidade. Mas três ex-policiais, mestres em diferentes tipos de luta, se reuniram para acabar com a Baderna. Escolha entre Hulk, é isso mesmo, Hulk, Wolf e Blaze, como nós falamos, né? Inclusive, um dos printzinhos da fotografia de tela que tem na matéria é... Está escrito Wolf, Hulk e Blaze. E provavelmente eles tiveram acesso a algum protótipo do jogo, como a gente comentou, né? Aí continua. Escolha entre Hulk, Wolf e Blaze e vá para o pau. Quem gosta de jogo de luta vai amar Streets of Rage. Engraçado que na matéria eles falam o nome correto. São oito fases graficamente chocantes com trilha sonora de Yuzu Koshiro e Team Shinobi, que era a equipe do Revenge of Shinobi, né? Não é um conjunto punk, são os mesmos compositores da SEGA. Ele colocou aqui entre parênteses. Como em Outered Beast, dois jogadores podem lutar ao mesmo tempo, mas Streets of Rage é ainda mais legal, porque um pode combinar golpes com o outro. Blaze, por exemplo, dá uma voadora com a ajuda de Wolf. Às vezes você pode contar com a polícia, mas o melhor mesmo é contar... É tão difícil ler essas revistas antigas com essas texturas poluídas no fundo. Mas o melhor mesmo é contar com a sua própria astúcia. Aí tem aqui uma legendinha. Escolha Blaze para velocidade, Wolf para força e Hulk para ter o melhor dos dois. Ficha técnica. Jogos, Streets of Rage, console, Mega Drive, fases 8, dificuldade moderada, número de jogos de jogadores 2 simultâneos. Isso foi Super Game 2. Agora a gente vai para a Ação Games número 6. Ela também tem lá no finalzinho uma área destinada a lançamentos nacionais. Já chegando no Brasil já e tal. E está falando de Toad and Earth, está falando de The Cap Attack, está falando de Crackdown, está falando de Twin Cobra, Flick, um monte de coisa. E também está falando de Streets of Rage. Só que uma coisa engraçada. Novamente botaram aquele mesmo logo, apenas o Rage. Eu não sei se esse era o material gráfico que estava sendo compartilhado pela SEGA. Só que no título que eles colocaram está Streets of Rage. Por que Rage não Rage? Porque eles botaram com H. Então está escrito Streets of Rage do lado do logo Rage. Faltou uma revisão aí, hein? Ou Ação Games. Aí eles começam. Este é um quintíssimo jogo de luta, onde sua habilidade com joystick será muito exigida para desferir uma grande variedade de golpes. Como socos, rasteiras, voadoras, saltos mortais e joelhadas. São três personagens a sua escolha. Wolf, Hulk e Blaze. Novamente ele só tinha essa informação. Cada um com características e poderes diferentes. Jogando em dupla é possível fazer com que os lutadores cooperem um com o outro. Criando golpes ainda mais duros contra os inimigos. Mas cuidado. Da mesma forma como os parceiros podem se ajudar, seus ataques também poderão ferir um ao outro. O objetivo é limpar as ruas de Nova York, que foram tomadas por Pants, Mutantes e outros criminosos. Game da SEGA. Aí eles colocam aqui a pontuaçãozinha gráfica. Era uma mãozinha, a luvinha, né? Gráfico, tá uma mão alucinada. Som tá uma mãozinha calma e desafio tá uma mãozinha calma também. Aí tem uns screenshots aqui também. Tem mais uma vez aquela tela de seleção com Wolf, Hulk e Blaze, né? Escrito. Dos três personagens, o melhor é a mulher. Rápida e ágil nos saltos. O carro dispara tiros de bazuca que detonam toda a cambada de criminosos. Jogando em dupla é possível criar golpes radicais. Uma coisa que a gente não comentou no episódio. Na hora do aperto, chame o carro de polícia para dar uma ajuda. Isso foi a Ação Games número 6. E aí depois chega a videogame número 10. Que já tem um review bem, quase um detonado aqui. É um detonadinho. E já com os nomes corretos. Tá tudo resolvidinho aqui na videogame número 10. Parabéns pela matéria da videogame. 10, depois de ter feito na 2, né? Aquele teaser engraçado lá. Aquela divulgação com pouca informação. Ela na 10 veio detonando. Eles colocam aqui como tipo do jogo de luta, né? Comandos. Você pode programar as funções do controle de acordo com a sua preferência. Entretanto, se você não entrar na tela de opção, os comandos serão estes. Aí ele fala botão A ajuda dos tiros amigos. B socos e golpes. C pulos. B com C junto, se não me engano, é o que ele pula para trás. Aqui está só atrás. C com B voador ou joelhado do Axel. E direcionar o movimento dos personagens. Aí fala dos itens, maçã e tudo mais. Fala de frango também. Eu acho que o jogo... Eu não lembrava do jogo ter frango, mas aqui está dizendo que tinha frango. E tem um resuminho aqui. Nova York era uma cidade tranquila até o dia em que uma poderosa organização de criminosos invadiu suas ruas e dominou o governo e a polícia. Nova York se tornou então o centro do crime da insegurança. Um grupo de tiras, cansado desta situação, decidiu então limpar a cidade. Adam Hunter, Axel Stone e Blaze Fielding são os líderes dessa perigosa aventura. Os três jovens estão dispostos a correr qualquer risco, inclusive de perder suas vidas, para acabar com a insegurança nas ruas. Você pode escolher com qual dos três tiras irá lutar. A diferença entre eles está na rapidez e neste ponto o Blaze leva vantagem. Ajude Adam, Axel ou Blaze a salvar Nova York do perigo. E aí tem aqui o round 1, round 2, que são as fases e está super... Tipo um detonadinho aqui. Bem legal essa matéria, vários screenshots e tal. E tem a pontuação aqui, cara. O League, aquele mascotinho da videogame, ele parece segurando umas plaquinhas, né? Então tá lá, dificuldade número 6, gráficos 8, músicas e efeitos 9 e classificação 8. Muito bom. Isso foi Streets of Rage na revista Super Videogame número 10. Então galera, se vocês quiserem ouvir a gente falando de outros beat'em ups, lembrando que tem um clássico aí gravado para sair até o fim do ano. Outros da própria série Streets of Rage, outros jogos talvez, quer mais Nintendo. O que vocês querem? Digam nos comentários que a gente vai providenciar. O ano ainda não acabou e em breve aí vão ter grandes episódios saindo aí para o Jogo Velho Podcast. Fiquem de olho, hein? Ficamos por aqui, gente? É isso. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Uhul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem-vindos à leitura de fade, não, de feedbacks aqui na fase bônus aqui, nosso momento de trocar ideias de todo mundo aqui. Vamos ler os feedbacks do episódio anterior, o 80, onde falamos de piratinhas e bootlegs, essa cultura dos hacks, dos home hacks, das piratinhas, dos bootlegs nos videogames. Mas antes, recadinhos aqui para vocês, se quiserem nos seguir nas redes sociais, é só procurar Twitter, Facebook e Instagram por Jogo Velho. Você pode também entrar nos nossos grupos, tem o Asilo Jogo Velho, é só procurar lá no Facebook e também tem no Telegram, telegram.me.jogoveio. Você também pode entrar em grupos secreto da gente, tem grupo do Facebook secreto, tem grupo do Discord secreto, que são grupos que apoiadores podem entrar. Se você for lá em apoia.se barra Jogo Velho, você vai ver lá os nossos planos e as recompensas de cada um. E dentre essas recompensas tem grupo secreto, tem revista exclusiva extra que só o apoiador recebe, tem podcast exclusivo que é o Fazer Secreta que só o apoiador tem acesso a ouvir. Tem também, cara, dependendo do valor que você escolher, tem uma camiseta do Jogo Velho que você ganha. Então é bem legal, vai lá, entra também em jogoveio.com.br, procura ali no link no menu, apoie-nos, tem várias formas de nos apoiar ali também. PicPay, PagSeguro, Patreon, dá uma olhadinha lá. O que mais eu tenho para dizer para vocês? Ah, recomendo esse podcast para amigos que gostam de retro games, o TV de Tubo também é o nosso outro podcast para quem gosta de nostalgia televisiva. recomende para quem gosta de podcast, quem gosta de bater papo, porque eu ouvi papo dos outros. Ah, e também se você estiver no iTunes, alguma plataforma que tenha ranqueamento, dê lá cinco estrelinhas para a gente, dê uma nota alta, deixe um comentário para recomendar. Isso vai nos ajudar muito. Eu acho que os recados foram dados, agora vamos para os feedbacks. Eu vou começar pelo Adnan Alves, grande Adnan que está sempre aí marcando, batendo ponto. Ele comentou, Fala, véia arada, excelente cast como sempre, gosto muito do tema. O primeiro bootleg que joguei foi o X-Men vs Street Fighter de SNES. Ganhei de presente na época e achei maneiro quando apareceu a tela de abertura, mas depois que comecei a jogar foi uma decepção absurda. Cara, só eu que achei, eu também só vi vídeo, não joguei né, então o Adnan falou que é uma droga esse jogo. Ele continua aqui ó, Tive uma época de brincar com o Ron Rex de NES, tinha programas para editar os sprites e o design de fases de Super Mario Bros. Então passei um tempo alterando os sprites para colocar meus personagens no jogo. Não cheguei a completar o rec, mas foi bem interessante a experiência. E para finalizar, gostaria de sugerir o marrom rec de arcade de Ninja Gaiden chamada Dragon Ball, onde tentaram colocar uma temática de Dragon Ball, olha que doido, trocando Ryu e Hayabusa pelo Goku, criança, é muito bizarro. Abraço, valeu Adnan, um abração para você. O Fábio Pinto comentou, Sempre achei a versão muito ruim. Fiquei revoltado na época por achar sabotagem da Nintendo com o mascote por ter feito um jogo tão ruim. A cada dia me surpreendo com as informações que vocês trazem no podcast. Parabéns pelo trabalho. Fábio, muito obrigado. A gente se esforça muito para fazer um conteúdo divertido e informativo para vocês. E fico muito feliz de ouvir você dizer, de ler você dizendo isso. E sempre que vocês comentam, até críticas também, é sempre muito bem-vindo. A gente está sabendo que o nosso conteúdo está sendo consumido e está mexendo com você de alguma forma. Então um abração para você, Fábio. Outro Fábio aqui, o Fábio Pacheco Alcântara, comentou também. Essas versões, ele bota entre parênteses, ou perdão, entre aspas, dos jogos originais parecem ser uma brincadeira de imaginação. Só que com os jogos, todos os... Só que com os jogos, né, ele termina. Todos os jogos citados são bem inusitados, às vezes engraçado. É verdade, Fábio. Bom, tem muita coisa ruim, cara, mas uma coisa ou outra é interessante, sim. Abraço. Vladimir Júnior comentou, Fantástico o cast. Eu sabia da existência dos Ron Rex, mas nunca dei muita bola para eles. Foi... Pois os que eu já tinha jogado alguns dos anos 90, tipo Street Fighter de Rodoviária, que soltava 100 Hadouks na tela, ele bota aqui. Eram mais zoeira dos jogos do que qualquer outra coisa. Mas esse cast abriu meus olhos. Tem muita coisa... Tem coisa muito boa sendo lançada em Ron Rex. O Somari é fantástico. Completo o redesign do jogo. Depois do cast, acessei outros jogos fantásticos. Aí ele bota aqui. Como Super Mario World The Lost Levels. Não confundir com Super Mario Bros. Ele fala do World, que deve ser mais um bootleg. O que é isso? Uma completa reescrita do clássico Super Mario World, com um ótimo level design e fases completamente novas. Como por exemplo, Mario no inverno. Obrigado jogo velho por abrir o baú dos jogos Ron Rex. Estou revisitando velhos amigos, mas com roupagens totalmente novas. Belo ponto de vista, Vladimir. Um abraço para você e continua aqui com a gente. Meu xará Caio aqui, o Caio Fernando comentou. Pô, aquele do Mega Man vs Fighter, acho que de PC é bootleg? A Ewaid respondeu embaixo. Não, aquilo é original. Era um fangame e acabou sendo oficializado pela Capcom no aniversário de 25 anos da série. Eu lembro disso e foi muito chocante ver lá o Mega Man enfrentando o Blanca, o Ryu. É muito doido. Valeu Caio. O Nego Café, como sempre, ele também marcando presença, comentou. Salve, salve gente boa. Nego ficou um tempo de fora. Sentiram saudade do cafezinho? Caramba Nego, você não tá de fora não. Você tá nos comentários aí sempre. Eu acho que, sei lá, será que, será que teve episódio sem você comentando? Eu acho que não, hein? Mas seja bem-vindo sempre, Nego Café. O Isaías Dantas comentou. Ótimo cast. Acho que o único bootleg que, não sei se enquadra, foi o Polystation, tijolão cinza. Além de ter vários jogos por cartucho, que por sinal eram repetidos, tinha muita dificuldade de encaixar o cartucho no leitor. Eu não sei se um console é um bootleg, Isaías. Eu acho que a cultura do bootleg é referente ao software, né? Mas é porque, como vem dos discos, da música, né? Eu acho que não tem muito a ver com o console, não. É só um clone mesmo. A gente chama de clones, né? Mas eu não tenho certeza sobre isso, não. Acredito que não. Nunca ouvi o termo bootleg aplicado para hardware, não. Vou continuar aqui. Ele falou que tinha dificuldade de encaixar o cartucho no leitor, mas tem uma lembrança muito boa desse console. Meu pai nunca tinha jogado nenhum tipo de jogo, porém ele me viu jogando um jogo de tiro e o controle de jogo era uma pistolinha. Ele foi jogar, porém não conseguia entender a mecânica do jogo e para poder acertar os discos que apareciam na tela, ele colocou a ponta da pistola debaixo da televisão para que atirasse de baixo para cima e assim tentar acertar os discos. Valeu, tamo junto. Cara, teu pai foi um gênio. Pena que o desenvolvedor do jogo não foi tão gênio quanto ele. Abração, Isaías. Vamos dar uma acelerada para acabar aqui, galera. O Marcel Melo Queiroz comentou. Joguei Sonic 4 na época em que saiu do Super Nintendo. Como já conheci o jogo do ligeirinho, percebi na hora que era uma adaptação. Nunca fui muito fã nem da versão original nem da pirata, mas vale a pena conhecer pelo menos pela curiosidade. Cheguei a ver o Tekken 2 para o Super Nintendo na locadora também, mas o jogo era lento demais. Não tinha como jogar aquilo. Mesmo o Tekken 2 sendo um dos meus jogos favoritos de todos os tempos e para mim o melhor da série. Legal citarem o hack do Super Mario Bros com o Alice Cooper. Pensei que só eu conheci esse jogo. É coisa da Sora, cara. Isso é coisa que a Sora traz. Que bom que você está se recuperando, Caio. Desejo muita saúde para toda a equipe do programa. Muito obrigado, Marcel. Já estou praticamente 100%. Só uma tossezinha aqui, outra ali. Mas já estou na ativa de novo. Muito obrigado. Um abração. O TR Mundo Divertido e Maluco comentou. Está tudo bem, Caio? Está tudo bem, TR. Como eu comentei no episódio, eu estava com Covid. Acho que eu comentei nesse episódio. Estava com Covid, mas já tem um mês do início da doença. Já estou bem. Já estou na ativa de novo. Muito obrigado pela preocupação. Abaixo o próprio TR Mundo Divertido e Maluco, que eu não sei se é o portal dele ou alguma coisa assim. Ele comentou. A maioria dos jogos que vocês falaram no podcast tem no canal Colônia Contra-Ataca. Fica então a dica aí do canal Colônia Contra-Ataca, um canal de YouTube, eu sei qual é. E realmente eles fazem reviews dos jogos bem duvidosos e entre eles está... Tem muito bootleg. Abração, TR Mundo Divertido e Maluco. Para fechar, o Julião Júnior comentou. Lembro até hoje do dia que meu pai me levou para escolher um novo jogo. Estava interessado no Yoshi Island. Só um dos melhores jogos. Porém, assim que cheguei, o dono da loja ofereceu o saudoso Sonic 4. Já vi que é uma loja meio duvidosa, porque estava vendendo piratinha. Meus olhos brilharam do meu pai também. Caramba, não diga que vocês compraram o Sonic 4 no lugar do Yoshi Island. Foi compra certa. É, compraram. Joguei e rejoguei várias vezes junto com meu pai. Para nós, o jogo era oficial. Só fui descobrir que era piratinha quando eu já tinha o Xbox 360. Quando contei para o meu pai, ele quase caiu para trás. Sendo original ou não, é um jogo que guardo ótimas recordações até hoje. Isso que importa, Julião. Inclusive, tem o cartucho com a caixa na minha coleção. E caixa de piratinha é coisa rara, hein, Julião? Guarda isso aí. Bons tempos que não voltam. Um abraço, pessoal. E parabéns por mais um excelente cast. Vocês são feras. Muito obrigado, Julião. É muito legal saber que o jogo te proporcionou diversões. Diversão. E que você tem até hoje o seu item da infância com caixinha e tal. Mas você perdeu um jogaço com a Yoshi Island, cara. Sinto te dizer. Mas o importante é que você foi feliz com o seu Sonic piratinha. Um abração, Julião. E abraço para todo mundo. Ficamos por aqui até daqui a 15 dias com mais um jogo velho. E semana que vem tem TV de tubo e fase secreta para quem é apoiador, hein. Valeu, abraço, gente. Tchau, tchau, tchau. Esse episódio foi editado por... Caio Hansen.